Tá bom Se tu for fazer abertura Olha, caiu aqui, saiu daqui Ah, tá Já iniciou? Olha, caiu aqui, saiu daqui Olha, caiu aqui Salve galera esportiva da Amazônia Futebol, esporte mais popular do planeta São 19 horas e 20 minutos Na capital de todos os amapaenses Macapá no meio do mundo Estamos chegando para mais um show de cobertura Rádio Mais, o esporte que você gosta A gente faz Hora certa Armazém Brasil Atacarejo Economia e praticidade perto de você Em três endereços em Macapá Eu disse Armazém Brasil Atacarejo Pintando na sua tela No seu smartphone No seu iPhone No seu iPad No seu iPod Desiste isso O seu computador Você ligado Rádio Mais Macapá na sua TV Smart Seja bem-vindo Jornada Esportiva Rádio Mais Chegando com mais uma transmissão Amapazão Se crê de dois mil e vinte e quatro Mais um campeonato promovido pela Federação Amapaense de Futebol Tivemos ontem um empate Santana 1 Independente 1 E quem vence hoje Faça a sua aposta Vamos lá Para quem é a sua torcida Qual é o seu palpite O mandante é o peixe da Amazônia O Santos Do outro lado A garotada do Macapá O time jovem do Macapá A equipe que jogou a Copa São Paulo de Futebol Júnior O time sub-vinte sem o Davidson Que hoje está no América Mineiro Ou melhor No América do Rio de Janeiro Grande Davidson Vai nos assistir pela Rádio Mais E você que está sintonizado conosco Já nos acompanhando Aqui no canal campeão Rádio Mais de Macapá O peixe da Amazônia Que vem em víctor o campeonato E são dois empates e uma vitória O Macapá vem de uma vitória E é apenas uma vitória O Macapá havia perdido todos os seus jogos Venceu o São Paulo de virada No último compromisso Pelo certame profissional Daqui a pouquinho Já tenho a escalação do Macapá Já chegou aqui pra mim Daqui a pouco Nós vamos passar atualizado A classificação A classificação atualizada Atualizada do campeonato E também os jogos que ainda restam Pra essa disputa Hoje Os jogos de hoje e amanhã São jogos da terceira rodada Atrasados da terceira rodada O jogo do Santos com o Macapá Seria realizado na terceira rodada Como teve aquele problema Aquela situação jurídica O Santos ficou sem jogar Voltou agora Realiza a partida da terceira rodada Para o Macapá é o sexto jogo Para o Santos é o quarto jogo No campeonato amapaense O próximo compromisso do Macapá Depois desse É contra a equipe do Ipiranga E o Santos Depois desse jogo Tem o Independente No próximo domingo de futebol O dezenove e vinte e três Hora certa pra você conferir Em nome do supermercado Santa Lúcia Presente no seu jeito de viver Baixe o aplicativo Delivery Santa Lúcia Pra você comprar em casa Com o conforto Com o conforto da sua casa Como se estivesse na loja presencial Eu já disse pra você, hein? É, meu amigo Eu tô falando de supermercado Santa Lúcia Presente no seu jeito de viver Vai entrar na tela aí, ó Nós temos imagem do gramado Do Estado de Herão Chove Deu aquela chuviscada Deu uma parada Né? A expectativa que tenhamos aí Um jogo muito bem Muito bom E muito disputado Neste compromisso Tá entrando na tela ali O árbitro da partida O senhor Taylan Azevedo Ele será auxiliado Pelo Robson Palheta O assistente número um E pela senhorita Cristiane Mendes Assistente número dois O quarto árbitro É... Cadê, rapaz? Tá aqui O quarto árbitro Emerson Gemac Iuleno Freitas Olha o Iuleno, rapaz Tá aparecendo aqui O grande Iuleno Freitas O pai do meu amigo Luan Patrick Abraçar aqui o Luan O Iuleno Bom trabalho pra ele Faz um tempão Que eu não via Iuleno, né? Tá aí na área Sendo escalado Pra fazer A quinta arbitragem No jogo de hoje A federação tem adotado Esse critério São dois auxiliares Um cuida de um lado O outro cuida do outro Dá garantia e segurança Pra quem tá apitando o jogo Não tem problema aqui fora Pelo menos ontem O Valde Cleuso Foi quem trabalhou aí Ele e o Samuel E deram aí a garantia Do trabalho da rapaziada Que esteve dentro das quatro linhas O jogo muito bom Apitado pelo árbitro da partida Ontem Quem apitou ontem Foi o senhor Cláudio José Ramos O Cláudio José Ramos Foi quem apitou o jogo Na partida de ontem Bom É o seguinte Já devidamente apresentado Nós vamos fazer o intervalo comercial Agora Daqui a pouquinho Dentro de três minutos Voltamos Pra mais uma intervenção O nosso repórter Já está adentrando A nossa cabine Daqui a pouquinho O Joel só vai bater um papo Com a rapaziada Entrevistar dirigente Entrevistar jogadores Trazer informações Somos do gramado de jogo Pra você Aqui na jornada esportiva Rádio Mais Macapá A única Graças a Deus Até o presente momento Com todos os jogos Cobertura de todas as partidas Do certame profissional Neste campeonato Amapaense 2024 O Amapazão Se crede Voltamos já Juninho da Puma Equipe apresentada Rádio Mais O esporte que você gosta A gente faz Um novo jeito de comprar Um novo jeito de comprar E aí 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 Muito bem, estamos de volta ao vivo, canal campeão, Rádio Mais Macapá, o esporte que você gosta, a gente faz, você tá ligado? Rádio Mais, né? Falamos em nome do supermercado Santa Lúcia, presente no seu jeito de viver, chegou a escalação do Santos aqui. E aí 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 fazendo registro com a rapaziada lá no gramado do Olímpico. Joelson, abraço, boa noite, bom trabalho. Seja bem-vindo, Joelson. Muito obrigado, meu grande Barbosa Neto. Boa noite a todos os nossos telespectadores, o público em geral. Para você, torcedor, para você, ouvinte, para você que é amante do futebol amapaense, é o Amapazão, se crede 2024. E aí, claro, um grande jogo hoje, decisão para a equipe do Esporte Clube Macapá, que vem tentando uma reação para sair da zona vermelha do campeonato amapaense. Santos vem tentando aí uma classificação, que se ganhar hoje vai a oito pontos, e a equipe do Macapá precisa mais do que nunca da vitória. Então, algumas mudanças foram feitas na equipe do Esporte Clube Macapá, daqui a pouquinho a gente vai estar informando, mas a equipe do Santos vem focada. Agora há pouco estive conversando com o professor Minga lá embaixo, ele estava me passando uma informação, que a equipe vem determinada para ganhar esses três pontinhos, para alcançar aí os seus oito pontos, para chegar bem na tabela, e quem sabe aí já numa próxima partida conseguir a classificação. Campeonato, nesse momento, está bastante embolado na zona, digamos assim, na parte de baixo da tabela. É, a briga está boa, né? A briga está boa, já que ontem tivemos o empate da equipe do Santana com a equipe do Independente, que não foi bom para o Santana, o Santana fica com os seus cinco pontos, e se o Santos hoje... Só que o Santana tem dois jogos ainda, né? Tem dois jogos a menos, né? Que se ganhar os próximos jogos, consegue chegar aí aos seus onze pontos. O Santana, o Santana tem o confronto direto com o Santos. O Santana vai jogar contra o Santos. Olha, o Rosinaldo Maia, boa tarde, ele mandou. Boa tarde, Mano Barbosa. Estou só esperando a hora de mais essa... A hora de mais essa mais. Não entendi. Bom, a ideia é estar falando da Rádio Mais Macapá, né? Obrigado, Mano, pelo carinho da sua audiência. Está conosco ligado no canal Campeão Rádio Mais Macapá. Jó Alisson, fica à vontade aí para fazer aí a tua conclusão nesta primeira participação, meu amigo. Vai lá. Tranquilo, Barbosa. Como eu havia falado agora há pouco, a parte de baixo da tabela está bastante enrolada, bastante mesmo, porque a briga está feia. Para não cair, hoje a gente sabe que 2024 é o primeiro ano que o Amapresa, que se de repente, por uma eventualidade, o São Paulo e de repente o esporte para o Macapá não ganhar, hoje vai ficar numa situação bem complicada na competição. É, sim, sim. O Macapá, se não vencer do Santos, ele vai ficar com três pontos e tem um confronto direto contra o Ipiranga. Aí ele vai ser obrigado a vencer o Ipiranga para ir a seis, só que o Ipiranga já tem sete. E o Ipiranga briga por classificação. Então, sim, o Ipiranga precisa vencer do Macapá, que é o último jogo do Ipiranga para chegar a dez. Então, todo jogo agora é importante demais. Você não quer usar o meu fone? Está tudo bem? Está beleza? O áudio está igual aí? Ah, então pronto. O nosso diretor está testando aí a situação de áudio aqui na nossa transmissão. Eu estou falando dessa matemática aqui com o Joelson porque eu já fiz essa matemática, né? Todo jogo, a partir de hoje, a partir de ontem, no caso, desde ontem, nós já temos decisão para classificação e para rebaixamento. O Independente já está classificado. O Independente já está classificado para a próxima fase. O trem, matematicamente, já está classificado porque nós temos confronto direto. Eu falei de Macapá e Ipiranga. Em caso de vitória do Ipiranga, o Ipiranga vai a dez. E se o Macapá não vencer hoje aqui, ele corre muito risco de rebaixamento. Amanhã, no jogo do trem com o São Paulo, o São Paulo joga a vida dele. Porque o São Paulo tem um ponto. Então, o São Paulo precisa vencer do trem amanhã. É para chegar a quatro e vencer do Santana. Aí tem o confronto do Santana com o São Paulo. O Santana tem cinco, enfrenta o Santos, mas ele enfrenta o São Paulo. Então, é um confronto direto pelo rebaixamento. Então, Macapá, São Paulo e Santana. O Santana, com uma exceção, porque ele tem dois jogos ainda. Mas o São Paulo, que só tem um ponto, só chega a sete. E o Macapá, que só tem três pontos, se vencer os dois jogos, chega a nove. Mas a definição desse compromisso do Macapá no campeonato é a partir do jogo de hoje. E do São Paulo, a partir do jogo de amanhã. Que se o São Paulo não conseguir pontuar, se o São Paulo não vencer, Se ele, pelo menos, só empatar, ele vai estar matematicamente rebaixado Para o campeonato, para a segunda divisão do campeonato em 2025. Por isso, o São Paulo vem com tudo. Ontem, o Santana já demonstrou uma evolução muito grande. Inclusive, cumprimentei o presidente Edelso Fernandes. Aqui eu mando um abraço. O presidente Edelso nos cumprimentou lá embaixo e disse o seguinte. Deu uma moral. Disse assim, olha, Barbosa Neto, eu acompanho a transmissão da Rádio Mais. Vejo os comentários do Ivaí, dos seus convidados que comentam o jogo. Parabéns pelo trabalho de forma imparcial. Isso é legal. O espetáculo, ele é feito pelos atletas dentro de campo. E pela arbitragem também, que quando passa despercebido, dá espetáculo. Cabe a nós aqui, narrar o jogo, fazer um comentário, mostrar a imagem no mente. Você está com imagem, então a imagem no mente. Aí cabe a interpretação dos nossos comentaristas. Hoje nós, infelizmente, não temos o Ivaí aqui conosco. Mas o Ivaí é o cara que faz o comentário sobre a arbitragem. Então, a matemática é esta. O jogo hoje é importantíssimo para o Macapá. O Santos está tranquilo. Eu posso dizer que o Santos está tranquilo, por quê? O Santos tem, o jogo de hoje é o quarto. Então, ele ainda tem mais três jogos para realizar. Então, o Santos tem realmente, como eu vou dizer, bala na agulha. E tem gordura para queimar. Vamos aguardar, né? Você está ligado na Rádio Mais? Em nome do Armazém Brasil, Atacarejo, Economia e Praticidade. Perto de você, em três endereços, em Macapá. Eu vou só confirmar a arbitragem aqui. O árbitro da partida é o senhor... Olha, o meu querido amigo Ivaí, que eu acabei de falar o nome dele. Ele já me mandou aqui a arbitragem, né? O Emerson Gemac, o quarto árbitro. E o Leno, o quinto árbitro é o Leno. E o Leno Freitas. E o Leno Freitas. E o Leno Freitas. Beleza? Bom, deixa eu liberar o Joelso aqui. Para liberar o Joelso, tem que testar o sistema que ele vai levar lá para baixo. Então, vamos chamar o intervalinho, Juninho? Último intervalo comercial para você. Em nome da navegação, Ana Beatriz, da ABB Macapá, o Clube da Família Mapaense Supermercado Santa Lúcia. Presente no seu jeito de viver. Há mil filmes. Sua produção com quem entende do assunto 991, 72, 10, 12 e Oeste Piscina. Tudo para a sua piscina. Está na hora do intervalo. Voltamos já já. Em definitivo com Santos e Macapá. A Mapazão se crer em 2024 é na Rádio Mais. O esporte que você gosta, a gente faz. O que eu vou dizer? O que eu vou dizer? O que eu vou dizer? Boa 흉 Society é na Rádio Mais. O que eu tinha? O que eu vou dizer? E aí 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 Já que Já aqui pelo gramado No campo de jogo E olha Barbosa O campo está bastante massacrado Realmente Eu estou aqui pisando no gramado do Olímpico Zerão O campo está ruim Cheio de buraco E também o gramado alto Isso vai dificultar bastante Para os atletas Que tem um pouco de qualidade Que são os caras que tocam mais a bola Que tem aquela categoria E aí fica ruim Para a bola rolar Daqui a pouquinho Barbosa A gente já pode bater a escalação quando você pedir aí. Já estamos com a escalação do Santos e com a escalação do Esporte Clube Macapá. E também vamos pegar a informação do nosso querido funcionário da federação que acabou falecendo. E com certeza vai ser colocado aí o minuto de silêncio em respeito, em memória do nosso grande amigo. Para que a família, os amigos próximos, os colegas de trabalho, tem esse momento aí de solidarizar com a família, né? Por essa perda irreparável para o nosso futebol, para a nossa federação, que é um cara que prestava serviço, que era o motorista da nossa ambulância e que estava presente em todos os jogos da Mapazão Barbosa. Muito bem, tem a participação de Joelso Santos dentro da nossa jornada esportiva. Rádio Mais, o esporte que você gosta, a gente faz. As duas equipes já estão escaladas. Eu vou pedir a escalação daqui a pouco para o Joelso. Ele vai me confirmar daqui a pouco também. Dentro das quatro linhas aqui. O futebol não para. Falamos em nome da Oeste Piscina. A proprietária da Oeste Piscina não me respondeu aqui, dona Mariane. Vamos ver se a gente consegue... Que ela parece que está sem internet, né? Olha, não conseguiu nem ouvir aqui a nossa mensagem. Então vamos lá. As duas equipes adentrando ao gramado. Joelso, pode botar microfone, Joelso. Fica à vontade aí por baixo, rapidinho, Joelso. Vamos lá. Muito bem, Barbosa. E olha, também quero informar, Barbosa, que além desse minuto de silêncio que vai ser protocolado pela equipe de arbitragem, em homenagem ao seu Nelson, que foi o nosso querido Nelson que faleceu, motorista da ambulância. Vamos ter também aí uma homenagem para o João Leonardo, que também faleceu de dengue, né? Infelizmente, essa doença aqui tem... Esse vírus da dengue que tem levado muitas vidas. O Leonardo jogava no Canaã, né? E ele é um... Era um atleta que jogou junto com o Diego. Diego Santos, que é filho do nosso grande Bené, que é comentarista de futebol, e que também atua pela equipe do Esporte Clube Macapá. Vamos fazer essa homenagem a ele também. Viu, Barbosa? Muito bem. Aí o Joelso Santos, momento protocolar. Vamos acompanhar a execução do hino nacional. Vamos lá. Vamos lá. Para os aplausos do público, momento protocolar executado. Está aí os cumprimentos. Esse cumprimento faz parte do Fair Play. O Fair Play do futebol, que é adotado há muito tempo, desde o tempo da Covid, né, cara? Na verdade, muito antes já existia isto. E nós temos aí esse carinho, esse respeito entre os atletas, porque são adversários, estão jogando dentro de campo, mas são colegas de profissão. E isso vale muito. Vamos lá. Para aquela foto oficial, os capitães também estão ali para aquele momento importante. Vamos ter a foto dos capitães, o Juninho pelo lado do Macapá e o Luciano pelo lado do Santos. Ô, Joelso, fica à vontade aí, viu? Você pode chamar o atleta, conversar com todo mundo. Você está com o canhão na tua mão aí, Joelso. Está falando na maior audiência, meu amigo. Muito bem, Barbosa. Daqui a pouquinho a gente vai estar pegando aí a homenagem do jogador da equipe do Esporte Clube Macapá, do Diego dos Santos, o zagueiro do Macapá, que jogou com um atleta que é o João Leonardo, no Canaã. O garoto que era de Alagoas. E aí faleceu hoje com dengue, estava com dengue e acabou falecendo, infelizmente. E agora sendo prestada essa homenagem a ele com a foto dele, com o cartaz ali, para que fique registrado ao futebol amapaense e a todo o Brasil. Isso é de muita importância, uma relevância muito grande, esse respeito, o carinho de companheiros de clubes quando estavam no Canaã. Então, recordar, de registrar esse momento para a família, isso é muito grandioso. E, claro, principalmente para os colegas que estiveram presentes, que jogaram juntamente com o João Leonardo no Canaã. Barbosa. Aí, portanto, registro feito do grande Joelso Santos. Vamos lá. Está ali, olha, a homenagem dos atletas do Macapá para o atleta que está sendo homenageado. Então, agora o Macapá vai para a foto, né? Você está ligado? Na Rádio Mais Macapá. Bom, deixa eu só colocar aqui, estou recebendo uma mensagem com o número do telefone. O Instagram da Oeste Piscina, rapaz. É. Oeste. Vamos lá, então. Daí os atletas... Ô, Barbosa. Vou pegar rapidinho aqui. Pode falar. O Diego, que é jogador do Macapá, ele que trouxe essa homenagem rapidinho aqui para o futebol de um atleta que era do Canaã, que jogou com ele. Ele estava me falando em relação a isso, que faleceu de dengue. Foi isso, Diego? E você prestou solidarizar essa homenagem para deixar registrado, não só para o futebol mapaense, mas para todo o Brasil, não é isso? É, a gente sabe que uma perda sempre é muito difícil para a gente, mas acredito que no meio do futebol a gente cria irmãos, que mesmo não sendo de sangue, de vivência e de sonho, a gente acaba criando esse laço muito forte. E o João é um cara que cresceu jogando comigo no futebol lá no Canaã, então é muito importante, um jogador muito importante para mim, muito especial. E eu não poderia deixar de fazer essa homenagem para ele. E na pré-eleção eu estava falando para os meninos que ele daria tudo para estar aqui com a gente, realizando o sonho dele e jogando futebol, que era o tão sonhado sonho dele. Então é que eles entrassem dentro de campo com essa mentalidade, de que eles tenham a oportunidade, tenham a dádiva e a oportunidade da vida, e que eles entrem, sejam campeões da vida, de portar vivo, e respirando e aproveitando cada segundo da vida. E que eles entrem lá dentro de campo e façam o que eles sabem fazer de melhor, que é jogar futebol. Está aí, falou o Diego dos Santos, ele que hoje se encontra no branco de reserva, por opção do treinador Miguel, e agora sendo respeitado o minuto de silêncio ao nosso grande Nelson, funcionário da Federação, motorista da ambulância, Barbosa. Vamos respeitar. E aí O que é o time do Macapá? Começa o jogo! Sendo respeitado o minuto de silêncio Em memória do seu Nelson Eu faço uma lembrança aqui Que toda vez que eu encontrava o seu Nelson Ele tinha um carro vermelho, um palho vermelho E quando eu o encontrava naquele veículo Em frente à federação, sempre o cumprimentei Então São pessoas que deixam o seu legado E que fazem o seu trabalho com dignidade Vem paz, meu amigo Olha o Santos chegando pelo lado direito A bola tocada, primeiro lance de ataque A bola foi pra fora A jogada ali do Felipe Jogador da equipe do Santos A bola se perde pela linha de fundo, tiro de meta O Santos Está escalado, nós nem passamos a escalação Deixa eu passar a escalação das duas equipes Aqui pro torcedor que nos acompanha Santos e Macapá O Macapá joga com Um Ronaldo, três Felipe Cinco Cassio, meia dúzia André Luiz, sete Sanderson Oito Luiz Felipe, dez a voar Nove Zazia Taíde Quatorze Jeremias Dezoito Juninho E número vinte e três Jônata O Santos Xandão, número um Felipe, dois Davi, três João Carlos, quatro E Renatinho Eduardo, camisa treze Renatinho quinze Jesus, sete Leandro oito Luciano nove Dock, número dez E Danilo Laurinho, camisa Número onze O time do técnico José Domingos Zominga E o time do técnico Miguel Ciruca O Macapá que tem hoje no banco O professor Carlos Figueira Chegando pelo lado Tentando aproveitar a jogada Recupera a bola O jogador da equipe do Macapá Bola saiu Remesso lateral Para o Santos Fazer a cobrança Um minuto e meio de jogo Começou da partida Mais um jogo do campeonato Amapaense O Amapazão Sicré de dois mil e vinte e quatro Jogador do Macapá Sentiu ali Quem é? O camisa número três Do Macapá O Felipe Na disputa Ele acabou se machucando Pediu ali Está mancando o Felipe Já uma preocupação Para o técnico Do Esporte Clube Macapá O Jeremias chega Para Dalmote A bola está sendo dominada Pelo João Carlos João Carlos E Davi Araguari Está aí o Davizão Davi Boi Domina a bola Pelo time do Santos Faz a inversão da jogada Tenta o lançamento longo Vai subir o Cássio Para fazer o corte de cabeça A bola vem pelo meio Volta para o peixe Está aí o Luciano Tentando a jogada Em profundidade A bola batida de longe Primeira finalização Em direção ao gol A bola se perde Pela linha de fundo Reposição de bola Para a equipe Do Esporte Clube Macapá Fazer a cobrança Acesse www.vausportes.net Já pensou em apostar No seu time do coração E concorrer a uma bis 125, zero quilômetro Ou um pixe de 15 mil reais É Aporte a partir de 5 reais E concorra Macapá com a bola dominada Lançamento feito na frente O Jeremias vai partir Atrás dela O Davi vai chegar São dois jogadores Do Macapá chegando No lance O Davi tira De qualquer maneira A bola saiu Arremesso lateral Para a equipe Do Leão da Avenida Prepara para movimentar Outra camisa Meia dúzia O André Luiz Faz o toque pelo meio Juninho Vai para a jogada Tentando passe Pelo lado Canhoto Recupera a posse de bola O time do Santos Tentou girar E acida bem na parada Vem para a bola Bonito lance do Leandro Conduz a bola pelo lado Tenta jogada Em profundidade Vai chegar ali O Felipe Chega para fazer o corte De qualquer maneira Sai jogando com o Jeremias Também no Jeremias O jogador do Macapá Está sentindo ali O jogo do Macapá Que está no chão É Deixa eu só identificar ali Está levando a mão Ao rosto A pancada no rosto Ele está reclamando disso Tem um jogador Caído É o Juninho É o Juninho? Vamos ver só Quem é o atleta Ah, beleza Está certo O jogador do Macapá Está sendo Nem precisou do atendimento Está voltando para o jogo Ali o atleta A bola é do Santos Aqui na lateral Lateral cobrado Está devolvendo a bola Lançamento na frente Buscando o Jonathan Davi chega para fazer O corte de cabeça O jogador que estava Machucado do Macapá É o Luiz Felipe Arremesso lateral André Luiz Faz a cobrança Busca contato No campo de ataque Está tentando aproveitar Aqui pelo lado do canhoto O camisa Número 8 Luiz Felipe Trabalha a bola O peixe da Amazônia Estamos com Joelso Santos Lá no gramado Acompanhando tudo Você pode mandar Sua mensagem Interagir conosco No canal da Rádio Mais Participando da nossa enquete Lançamento feito No campo de ataque Lançamento feito No campo de ataque Para a equipe Do Santos Tranquilo para o goleiro Do Esporte Clube Macapá Está jogando O camisa Meia dúzia O André Luiz Faz o lançamento Buscava jogada Pelo lado direito Galera já está Sintonizada conosco Acompanhando o canal Campeão Rádio Mais Mande a sua mensagem No chat Olha o lançamento Feito aqui pelo lado Esquerdo Melhor para a zaga Do Santos Davi Araguari Tem a posse de bola Tentando o passe No campo de ataque Lá pelo lado Canhoto A posse de bola Para a equipe Do Esporte Clube Macapá Música boa Vamos Leão Da Fabi Está mandando coraçãozinho Aqui olha Samuel Santos Já ligado Na melhor transmissão Depois de fazer um treino No aeroporto Ele se condiciona Meu amigo Samuel dos Santos Isabela Vamos Macapá Francisco Valdemiro Silva Filho Abraça aí para a equipe Estou aqui na torcida Pelo Macapá O Esquerdinho A grande esquerda Bola dominada Pelo Felipe O Peixe vai subindo Recupera Juninho Deixa para o Camisa Meia dúzia O André Luiz Lançamento feito Um dos destaques Do Macapá Na Copa São Paulo O André Luiz Sobrou para o Camisa Número 8 Do Macapá Protege bem Na habilidade Luiz Felipe André Luiz Tentou driblar Foi desamado Luciano chegou Recupera de novo O André Luiz Faz o passe Para frente Domina a bola Felipe Pelo time do Santos Gira deixa atrás Entrega para o Doc Vem buscar o jogo Doc Gira para buscar o espaço Trabalhando na intermediária Pelo campo de defesa Domina a bola Pelo lado do Canhoto Renatinho É o Eduardo Que joga com a 13 Por lá Só me confundiu Porque o Renatinho Está com a 15 O Eduardo com a 13 Boa bola Domina Danilo Danilo Lourinho Pedalou para cima Do Jeremias Protegeu Jeremias Recuperou a bola Pelo time do Macapá Se manda Vai embora O garoto Jeremias Leva vantagem Pelo lado do Canhoto Se manda Vai embora Esticou na frente Vai para o chão Aptro paralisa E marca a falta A falta está marcada Na tua frente Joelson Santos Anotando tudo É, Joelson Você está com um caderno De anotações, hein Em nome do Armazém Brasil Atacarejo Fala, Joelson Muito bem, Barbosa Agora uma falta Que pertence à equipe Do Esporte Clube Macapá Aqui pelo lado esquerdo Já chegou forte Chegou firme ali E até então Um detalhe importante Também, Barbosa É que O treinador Não, na verdade Eu acredito que É o preparador físico Do Esporte Clube Macapá Ele está Hoje ele está Como treinador Na beira do campo E aí já teve Mais duas ou três vezes Desentendimento Com o quarto árbitro Olha, jogada boa Para dentro Da área Arranca da meta Xandão Para fazer a defesa Pelo time do Santos Tentou sair jogando rápido Se recompõe o time do Macapá O Xandão prefere Segurar o lance Para sair trabalhando Na zona defensiva Bola dominada Pelo jogador Que é João Carlos Está cabelo meio Para o Doc O Peixe da Amazônia O Santos Jogando de branco e preto Natural, né E o time do Macapá De azul O Leão Da Avenida FAB A bola chegou No craque Minga, rapaz É Está aí o professor José Domingos O Minga Destaque na tela Aqui da Rádio Mais Macapá Lançamento feito Na frente Filipe Toca a bola O time do Santos Vai o Luciano Entregando a bola Para o Leandro Ele dribla Na contramão Deixa para o Filipe Bola atrás Davi Araguari Dele para o João Carlos Vem conduzindo o Santos Pelo corredor Canhuto A marcação do Jonathan Chega Ele faz o passe Na frente Boa bola Mesmo caído Chegou no Renatinho Domina a bola O jogador do Santos Tentou a ultrapassagem Briga pela posse de bola O jogador do Macapá A bola saiu Arremesso lateral Para o Leão Da Avenida FAB Acesse o canal Do Esporte Clube Macapá No Youtube Canal do Leão, hein Você fica sabendo De tudo E o Macapá Também transmite Os seus eventos As suas Programações Lá no canal No Youtube E no Instagram Do Macapá Tem muita gente Que acompanha O Instagram Do Macapá Subiu muito Depois Da disputa Da boa apresentação Do Macapá Na Copa São Paulo De Futebol Júnior Agradecer Agradecer a diretoria Do Macapá Pelo apoio Para com a nossa equipe No jogo de hoje Obrigado A bola dominada Pelo time Do Santos O Xandão O Xandão O Xandão Que isso O Xandão Meu amigo Quase sem querer O Jeremias Quero ver esse lance De novo, hein O Xandão Foi tentar Sair jogando Ele jogou A bola na cabeça Do Jeremias Parece goleiro Da Espanha Juninho Que saiu jogando Entregou a bola No pé Do Rodrigo O Rodrigo Deu um totózinho Por cima dele E fez o gol, né Rapaz Olha O Xandão Entregou Na verdade Ele não entregou Ele bateu A bola Bateu na cabeça Do Jeremias Se o Jeremias Consegue dominar Ele teria Muita facilidade Porque o Xandão Saiu jogando Você vai observar Que ele vai Ele vai Ele domina a bola E tenta bater Aí a bola Tocou na cabeça Do Jeremias E não foi Na direção do gol Se vai Fatalmente Seria gol Porque Não tinha goleiro Olha a bola Tocada pela direita Para o Felipe Ganhou Se manda Danilo Lourinho Luciano pediu Danilo pediu Também Bola batida Para o meio Da área Por baixo Pinta Para fazer o corte O jogador do Macapá E o Cássio Quem tirou Mais uma Se manda Jeremias Perdeu a bola Para o Felipe Recuperou O jogador Da equipe do Santos Doc Entrega Para o seu Companheiro Da número 8 O Leandro Fez a bola Batida De longe Linha de fundo Reposição De bola Para a equipe Do Esporte Clube Macapá Fazer a cobrança Vai Joelson É com você Filho Muito bem Barbosa O Leandro Pires Teve a chance Com a bola Da equipe do Santos Bateu muito forte Mas ela foi para fora Sempre em nome De Val Esporte A sua plataforma De jogos Aposta online Com mais segurança E com a melhor Cotação do mercado Só você procurar No www.valsport.net A melhor Cotação do mercado Claro Só na Val Esporte Legal Legal Está aí o Joel Valorizando Nosso parceiro Está conosco Obrigado Pelo prestígio Obrigado Pelo carinho Aproveitar Para abraçar O secretário Municipal De Esportes Bruno Igreja Está ligado Na Rádio Mais Obrigado Bruno Secretário Municipal Parceiro Do prefeito Antônio Furlan O prefeitão De Macapá Olha o lançamento Feito Vamos ver quem chega Primeiro O Jonathan Chegou Dominou Saiu com ela Para dentro Por baixo Pintou o corte O Jonathan Cometeu a falta Olha é a segunda falha Que eu vejo Da zaga do Santos E o Jonathan Cometeu a falta Aí hein Joelso Pois é Barbosa É Deu bobeira Ali Quase chega A equipe Do Esporte Clube Macapá Mas aí Acabou cometendo A falta E o árbitro Em cima do lance O senhor Taylan Marcou Corretamente A falta Detalho importante Barbosa Também Que O O O Pio Como é conhecido O preparador físico Da equipe Do Esporte Clube Macapá Ele assumiu O comando Da equipe Após o Miguel Ciruca Ser expulso Na última partida Está Fora do jogo De hoje Diante da equipe Do Santos Viu Olha o Davison Tá assistindo a gente Unindo a Pum O Davison Tá no Rio de Janeiro No América Há mais de uma semana Duas semanas O Davison Tá treinando Pra disputa Da segunda divisão Do campeonato Carioca Que começa logo Após a primeira Davison Sucesso pra você Filho Obrigado por estar Assistindo a Rádio Mas estamos torcendo Por você Pela tua carreira Pela tua vida Pelo teu sucesso Represente bem O futebol Mapaense Teus amigos Do Macapá Estão aqui Bola do Felipe Domina o Peixe Se manda pro campo De ataque Boa Bola pro Danilo Lourinho Luciano Taca pelo meio Leandro É habilidoso Dock Gira pra cima Da marcação Do primeiro Contrário Protege bem Na caneta Esquerda Faz o passe Vem brigar Por ele Ganhou a bola Olha o contra-ataque Do Macapá Pelo lado direito Vai pro chão Abtro paralisa E marca a falta A falta está marcada Todo mundo Os jogadores Do Santos Reclamaram De uma falta Anterior Mas olha A roubada de bola Foi muito forte Ali do Zazia Taíde Meu caro Joelson O Zazia O jogador De muita velocidade Força física Apesar de ser Franzino Mas é muito Bom jogador O Zazia E ele Ia em direção Ao gol E o João Carlos Deu uma mãozada Nele E o árbitro O senhor Taylan Marcou corretamente A falta E já divertiu Verbalmente E falta que Falta que pertence A equipe Do Esporte Clube Macapá Barbosa Se prepara Juninho Pra fazer a cobrança Da falta Não Juninho Foi pra área É o O Felipe Bateu na bola O Felipe Colocou a bola na área E o toque de cabeça Pra dentro Olha o Juninho Vem pra dividida Foi lá em cima O goleiro Xandão Pra fazer a defesa Tenta sair jogando Rápido Xandão A bola ficou de graça Pro goleiro Ronaldo Domina a bola O jogador Do Macapá Faz o lançamento Buscando Aqui o lado esquerdo Com o Jeremias Ele sobe Chega Davi Pra fazer o corte Pelo time do Santos Olha o Ismael Oh meu filho Um beijo pra você Meu músico preferido Ismael Carlos Souza Barbosa Primo do Ronald Tá nos assistindo Lá no Telegrafo Em Belém do Pará Chega Davi Pra tocar na bola O jogador Do equipe do Santos Zero para o Santos Zero para o Macapá Armazém Brasil Atacarejo Economia aí Pra cidade Perto de você Também na bola O time do Macapá Aqui pelo lado Do canhoto Tenta a passagem Luciano Vem pra Dalbote Recupera Doc Ainda dividida Luiz Felipe Doc fica com ela Começa atrás Com Davi Araguari Olha o cidadão O Ronaldo Amaral Salomão Boa noite amigo Da Rádio Mais Acompanhando O amigo Amaral Tá nos comentários O grande Amaral Olha o Santos Chegando Põe uma bola Pra dentro Por baixo Tira de qualquer maneira A zaga do Macapá Luiz Felipe Tenta o passe Pro Jonathan Caiu no Juninho Ele faz a jogada Em velocidade Pelo lado Essa bola vai Que calda Vai tocar de cabeça Deixar de graça Ali pro goleirão Da equipe Do Santos O Xandão Tá jogando Pelo meio O Eduardo Vem Brigou por ela Recuperou a bola O jogador do Macapá Foi desarmado Perdeu a passada Por ali O Afuá Agora recuperou Ganhou a parada O Afuá Vem pra dividida Na posse de bola A briga é boa Domina a bola O time do Macapá Luiz Felipe Taca pelo lado direito Se manda Vai embora O jogador Que é o Felipe Felipe Luiz Felipe Fez o lançamento A bola bateu Na marcação Foi pra fora Arremesso lateral Pro Esporte Clube Macapá Barbosa 16 minutos de jogo Neste primeiro tempo No placar No supermercado Santa Lúcia Presente No seu jeito De viver Zero para o Santos Zero para o Macapá Fala Joelson Natália importantíssima Barbosa O jogador da camisa 8 Do Esporte Clube Macapá Luiz Felipe O jogador de muita força física Que tem se destacado muito Dentro da equipe E principalmente Neste jogo Neste primeiro Neste primeiro momento Ele é um jogador Que está dando volume No ataque da equipe Do Esporte Clube Macapá Barbosa 42% Na nossa enquete Para quem vai A sua torcida 42% Para o Santos Marcos Góes Um abraço Meu amigo Barbosa Vamos Macapá Está aí Marcos Olha o Santos Subindo pelo lado direito Lado direito De defesa do Macapá Chegou para fazer o corte O Felipe Lateral para o Santos Eduardo Trabalha pelo meio Entrega no Leandro Domina a bola O jogador da equipe Do Santos Aqui na linha defensiva Tem Davi Araguari Levanta a cabeça Faz o passe na frente Danilo Lorinho Se apresenta na intermediária Ele tem habilidade Conduz a bola Toca para o Leandro Dock está pedindo Vem conduzindo O Renatinho Boa bola Olha o Santos chegando Subiu a bandeira Não vale mais nada Está marcado O Esporte Dance Onde você encontra Tudo em materiais esportivos E artigos esportivos Na rua Jovino de Noar Bem frente ao quartel Da Polícia Militar Você tem A loja Esporte Dance Olha o pessoal Está em Curuçá Nos assistindo É Curuçá É escola de futebol Os topetes oficial Ronaldo Cabral Direto de Curuçá No Pará Torcendo pelo Fabrício Do Santos Um abraço carinhoso Obrigado para o povo De Curuçá Que está nos assistindo Faz o seguinte Curte aí a nossa transmissão Deixe o seu like Na nossa transmissão Compartilha com seus amigos A nossa transmissão Curta também Inscreva-se no canal Rádio Mais Macapá E clica na notificação No sininho Para ser notificado Se manda Vai embora de novo Para o campo de ataque O time do Santos Volta o Juninho Para fazer o corte Jonathan Trabalha a bola Pelo lado direito Faz o passe no Felipe Domina a bola Está pedindo na frente Olha a bola Vai chegar para o Jeremias Tocou de cabeça o Davi Sobrou no Juninho Ele bateu em cima Da marcação Mais uma bola Que chegou Para o Macapá O Juninho Se precipitou De opção do passe Ele preferiu Tentar finalizar A bola ficou de graça Para a zaga do Peixe Da Amazônia Jogo bom Jogo bom Jogo bom Macapá está chegando Juninho agora Teve chance Tentou bater de primeira Uma bola Que foi espirrada Na cabeça Do zagueiro Da equipe Do Peixe Da Amazônia Do João Carlos Ficou facinho O sistema defensivo Mas continua Macapá no ataque Olha o Jonathan Abrindo bola Pelo lado direito Vem o Eduardo Chega primeiro Bate de qualquer maneira De caneta esquerda A bola sai Arremesso lateral Para a equipe Do Esporte Clube Macapá Fazer a cobrança Amapazão Sicredi 2024 Realização Federação Amapaense De futebol O sucesso Vem com muito trabalho Bola tocada Para fora Arremesso lateral Assinalado Pela assistente Cristiane Mendes É auxiliar Número 2 O Taylan Azevedo É o árbitro central E o Robson Palheta É o assistente Número 1 Meu amigo Ivaida Silva e Silva João Pedro Está mandando Vamos Luiz Felipe Posse de bola Para a equipe Do Macapá Lado direito Do campo de defesa Bola trabalhada Juninho Tenta o passe Na frente Levou bem Lá pelo lado direito O Afuá Conduziu a bola Levou a marcação Tentou o passe Para dentro Chega a zaga Do Santos Para fazer o corte Sobrou Boa bola Caneta direito O passe é bom Para dentro da área Pintou Jogada boa Afuá Tentou por baixo Chega a zaga Está sentindo ali O jogador do Macapá O Davi vai tocar A bola para fora Não Está rolando o jogo Bola dominada Pelo time do Santos Vem o Peixe Para o campo de ataque Bola trabalhada Com o Luciano Está muito longe Da área o Luciano Bola do Jonathan Dominou a bola O jogador do Esporte Clube Macapá Rolou para o meio Pediu pelo lado esquerdo O jogador Vai se mandando Para o campo de ataque Vai para o chão Ápito paralisa E marca falta O Luiz Felipe Levou vantagem Para cima do primeiro marcador O jogador do Macapá Continua caído Lá do outro lado E a falta está marcada Aqui do lado esquerdo Não é isso Joelson? É Lá pelo lado direito Está o jogador Afuá Que é o João Vitor Ele no primeiro momento Teve ali Foi tocado Pelo jogador Da equipe do Santos O árbitro deixou seguir O jogo E aqui Já pelo lado esquerdo Aqui Tinha o jogador Da camisa 8 Luiz Felipe Que eu acabei de falar Para você Que tem se destacado Na equipe do Macapá Ele foi para cima Não tirou a bola Para fora Para atender o seu companheiro Ia em direção ao gol E foi parado Com falta ali Pelo defensor Da equipe do Santos Falta com perigo Levando a meta Do goleiro Da equipe do Santos O Xandão Barbosa Se prepara lá Para a cobrança O jogador da equipe Do Esporte Clube Macapá Está ali o Juninho O capitão da equipe O Davidson Seria o cobrador oficial O Davidson Deve estar assistindo Lá no Rio de Janeiro Dizendo É o Jeremias Que vai para a bola Jeremias vai para a cobrança É nós do Congó Jeremias Garoto do Congó Fez sucesso Na copinha Autorizado Jeremias para a cobrança Caneta direita Para a bola Partiu Jeremias Bateu para o gol Que foi para fora Tocou na zaga Foi para fora Escanteio Para o Esporte Clube Macapá Fazer a cobrança 22 minutos Jogados Deste primeiro tempo Zero para o Santos Zero para o Macapá Placar em nome da ABB Macapá O clube da família Amapaense Do comando Do meu amigo Presidente Maxi Da ABB E da empresa De navegação Ana Beatriz Se prepara Para a cobrança O Jeremias É ele que vai para a bola Mas se posicionando Para a cobrança Do escanteio O jogador da equipe Do Esporte Clube Macapá Se prepara para o movimento A cobrança feita Voltou do Jeremias Chamou para a caneta Esquerda Tenta o passe para dentro A marcação do Santos Já recupera a posse de bola Tenta a passagem Vai para o chão O hábito paralisa E marca Falta para o peixe Da Amazônia Fazer a cobrança Supermercado Santa Lúcia Presente no seu jeito De viver E há mil filmes Só produção com quem Entende do assunto 9-9-1-7-2-10-12 Domina a bola O time do Santos Linha defensiva Com Eduardo Busca contato Na frente Com seu companheiro O jogador Que é o Jesus Já recupera O time do Esporte Clube Macapá O toque feito De forma equivocada Pelo Luiz Felipe É doc quem domina Pelo peixe Trabalha atrás Com João Carlos Fez o passe Para o Eduardo Ele girou bonito Fez o lançamento longo Bola em profundidade Vai chegar primeiro O jogador do Macapá Toca a bola para o lado Lateral para o peixe Da Amazônia 24 minutos Primeiro tempo de jogo Zero para o Santos Zero para o Macapá Luciano Maciel Olha meu amigo Jair Brito Está em Belém do Pará Ele e o grande A bola boy chegando Olha o Santos Chegou Está na cara do gol Pintou Jogando a bola Bola batida Para fora Linha de fundo Tiro de beta Eu olhava a mensagem Aqui no momento Que o time do Santos Atacava o Doc Teve a bola dominada Invadiu Só que ele não quis Bater de perna direita Bateu de caneta esquerda Veja Na cobrança do lateral Falhou a zaga do Macapá O Doc levou Vai bater de perna esquerda Faltou a direita Para ele Faltou a direita Finalização Para fora Você já viu na tela Tiro de meta Para a equipe Do Macapá Fazer a cobrança Ronaldo Faz o lançamento No meio Recupera a Doc Pelo time do Santos Entrega para o Danilo Lourinho Marcado de perto Ele dribla Gira na contramão Vai para o chão Jeremias Briga pela posse de bola Evitou a saída Não houve Não evitou A bola saiu Arremesso lateral Para o Peixe da Amazônia Fazer a cobrança Eu estava dizendo o seguinte Aproveitar para mandar um abraço Para o meu amigo Rogério Técnico da equipe feminina Do Clube do Remo Rogério Barreto E o grande Jair Brito Essa dupla Excepcional Que Eu tenho carinho muito grande Torço muito pelo trabalho Dos dois aí No comando do Clube do Remo Clube do Remo Que estreia Na série A2 Do Campeonato Brasileiro Na série B Contra o Fortaleza Dia 13 Boa sorte ao Leão Boa sorte ao meu amigo Rogério E ao meu amigo Jair Brito Olha uma capa Subindo para o ataque Jonathan dominou no peito O Davi veio brigar por ela Ganhou a parada da Davi Fez o toque na frente Se manda Vai embora o time do Peixe da Amazônia Danilo está pedido Pelo outro lado Vai chegar nele Domina a bola Danilo Lourinho Marcado de perto Ele pedala A marcação chegou Está aí a tabela Tentou o passe por dentro Chega para fazer o corte A zaga do Macapá Tem para a dividida Ganhou o Felipe Dominou Tem dois Três Felipe O Felipe do Santos É o número dois Tem o Felipe do Macapá Que é o número três Cadê? Tem Luiz Felipe É Luiz Felipe do Macapá Que é o número oito Cadê o outro Felipe aqui? São três Felipe, né? No jogo Então não se atrapalhe Então mira a bola Juninho Tentava o passe para trás Ali o afuá Recupera a posse de bola O hábito está marcando A saída de bola Para a equipe do Esporte Clube Macapá Fazer a cobrança 26 minutos de jogo Qual é a imagem do jogo? Joelson 0x0 Santos e Macapá Barbosa 0x0 Santos e Macapá Primeiro tempo E olha A torcida do Macapá Tem gritado bastante aqui Pertinho de mim aqui Falando do camisa 10 João Vitor Afuá O camisa 10 Não se encontra Em um bom momento Umas três ou quatro bolas Ele já perdeu ali Dando contra-ataque Para a equipe do Santos E aí Vamos ver o que o treinador Vai fazer daqui a pouquinho No intervalo do jogo Se vai mexer Ou se vai Dar uma reorganizada Na equipe O fato é que a torcida Está cobrando Barbosa Você está ligado Na rádio Macapá Oeste Piscina Na décima quinta Do Marabaixo 3 Número 1736 Telefone para você fazer O seu pedido 984176791 Oeste Piscina No Instagram Cobrança feita Bola em jogo Jogada ensaiada Direto para o gol Tira a zaga Voltou Boa bola Preparou o gatilho O Matheus tirou de novo Vai sobrar O passe é para o lado direito Vai chegar na bola o Felipe Vai para o lançamento Para a área Vai o Luciano Para o gol Saiu o goleiro Para fazer a defesa O giro do camisa 9 Luciano O goleiro Ronaldo foi lá Para fazer a intervenção Sai jogando rapidinho Tenta o passe aqui Pelo lado do canhoto Vai sobrar no Jonathan Ganha a parada O Jonathan Faz a falta O árbitro paralisa E marca a falta Na tua frente O Jeremias está sentindo E o jogador do Santos Também Joelson Jeremias Nessa subida Ele acabou Machucando ali Mas foi um lance Normal Com o jogador Da camisa 2 Que é o Felipe Do Santos Uma subida Os dois subiram Acabou machucando ali O Jeremias Já está prestando Assistência ali O árbitro já perguntou Se vai precisar de atendimento Ele vai levantar Já está tudo tranquilo Com o Jeremias Camisa 14 Da equipe Do Esporte Clube Macapá Sempre nome De Esporte Dense Uma loja completa Para você Na Jovino de Noir Em frente ao quartel da PM Você tem lá A Esporte Dense Trazendo novidades Em materiais esportivos Artigos esportivos Para futebol Handebol Basquete Natação E também Para balé Lá na Esporte Dense Do meu grande amigo Benedito Que está acompanhando A nossa transmissão Barbosa Então você já está Convidado para visitar Esporte Dense Fazer as suas compras Parcelado Atualizado No débito No Pix Fique à vontade Jeremias briga Pela porta de bola Com Felipe Vai para o chão Jogador do Macapá Recupera a porta de bola O Peixe da Amazônia Bola chega no goleiro Xandão 29 da primeira etapa Zero para o Santos Zero para o Macapá E o Amapazão Se crede em 2024 Realização Federação Amapaense De futebol O sucesso Vem com o trabalho Meu querido presidente Neto Góes Olha o lançamento Equivocado Sobrou do Jeremias Ele vai Faz o lançamento Na frente Está aí a tabela Subiu bandeira A decisão tomada Pelo Jeremias Foi equivocada O jogador do Macapá Vinha voltando Da posição de impedimento Está correta a marcação Lá da senhorita Cristiane Mendes Corretíssimo Barbosa Marcação do impedimento É isso que falta Um pouquinho de maturidade Para os jogadores Do Macapá O Jeremias recebeu a bola Tinha espaço Para caminhar com ela E ele achou que o Zazi Estava em condição Mas o Zazi estava sozinho Sem ninguém Estava voltando de impedimento Acabou dando no Zazi a bola E aí Confirma-se O impedimento marcado Olha o Santos chegando Bonita jogada Por baixo Pintou o corte Contra-ataque Luiz Felipe Domira a bola Pelo time do Macapá Fez o lançamento Para o Jeremias Aqui pelo lado Canhoto Ele vai para a dividida A bola Que com muito Correu demais E se perdeu Pela linha de lado Remesso lateral Para a equipe Do Santos Fazer a cobrança Olha Santa Luzia do Pará Está nos assistindo Né A Karina Cristina Luciano Maciel Carla Fez Wendel Wendel Vamos Luiz Felipe Pode interagir Mandar sua mensagem Para quem é sua torcida Pode votar Na nossa enquete Rádio Mais Inscreva-se no canal Deixa o joinha Clica no joinha Beleza? Clica no joinha Para deixar Aquela curtida Na nossa transmissão Polegar para cima Para nós Obrigado Está parado o jogo Está marcado a falta Para o Macapá Cobrança feita A bola vai invertida Da esquerda Para a direita Tenta aproveitar A bola Quicou Sobrou Eduardo Ficou com ela Dominada Entrega no seu companheiro O jogador Que é o Jesus Pelo corredor Canhoto Ele vem conduzindo Em alta velocidade A marcação Duplicou Para cima dele Por baixo Pintou o corte Tira de qualquer maneira O jogador da equipe Do Macapá O Afuá Por ali A bola saiu Lateral Bola para a equipe Do Santos Fazer a cobrança O goleiro Ronaldo Está sentindo ali Aproveitar que o Ronaldo Está caído aí Para o atendimento Você faz uma análise Desses 32 minutos Do primeiro tempo Joelso Quem está melhor Muito bem Barbosa A equipe do Esporte Clube Macapá Até o certo momento Está chegando mais no ataque Tentando fazer um golzinho Mas até agora Não saiu nada O Santos chegou duas vezes Com perigo de gol Não conseguiu concluir E sempre também A equipe do Macapá Nos contra-ataques Está melhor no jogo A equipe do Macapá Até o momento Desse primeiro tempo Sempre em nome De Val Esporte É Você vai lá No nosso site www.valsporte.net E vai conferir lá A nossa cotação A melhor do mercado E sempre pagando Em dias Os seus bilhetes E a novidade agora é Você vai jogar Acima de 5 reais O seu bilhete Já concorre A uma moto Bis 125 Zero quilômetro Assim que começar O Brasileirão Você vai ter aí Todos os sorteios Da Val Esporte Na segunda E na quarta Você vai estar concorrendo A uma moto Bis Zero quilômetro Barbosa Wesley Gabriel Está ligado conosco Ele colocou uma grana Aí gente Como é colocar uma grana Ele fez um jogo É isso Então pronto Está torcendo Pelo Macapá Se prepara Danilo Lourinho Não Danilo Lourinho Está na área É o Jesus Que está por ali Ele ou o Eduardo Não dá para identificar De longe Aí para cobrança É o Eduardo Em caneta esquerda O jogador Da equipe do Santos Se prepara Para cobrança O Eduardo A bola veio para Olha o goleiro Ronaldo Foi Soltou Bola dominada Recupera Vai para o chão Levou a vantagem Bateu para o gol Tira a zaga De qualquer maneira O jogador do Macapá Está sentindo A bola cai Pelo lado direito Domina a bola O jogador do Peixe A marcação Dobrou para cima dele Triplicou agora Tenta a passagem Jesus Vem na dividida Briga pela posse de bola Bateu pelo alto Tira a zaga De qualquer maneira Com o Cássio Arremesso lateral Para o Peixe da Amazônia Fazer a cobrança Pressão do Santos Felipe Doque Inverte Da direita Para a esquerda Bola para o meio Da área Recupera a bola O time do Macapá Perdeu a passada Bola batida Finalização Por baixo O corte feito É escanteio O Santos Cresceu no jogo Duas Três oportunidades De colocar a bola Para dentro Joelso Sim A equipe do Santos Tem chegado Forte agora Três oportunidades Claras de gol Você que está Acompanhando A nossa transmissão Está vendo Que a equipe do Santos Está crescendo no jogo Está tendo oportunidade De gol Mais um escanteio Para a equipe Do Santos E vem para a área Todo o time santista Barbosa Se prepara para o movimento Da bola O jogador Da equipe do Santos Na cobrança Do escanteio Vem bola para dentro Da área Davi Araguari Sendo marcado Pelo Jonathan Os dois ali Da mesma estatura O Davi e o Jonathan Vem bola para o centro Da área Do Peixe Da Amazônia Pode pintar Um bom momento De bola Parada A cobrança Feita Bola do jogo Saiu o Ronaldo Para fazer a defesa Doque Armazém Brasil Atacarejo Economia e praticidade Perto de você Em três endereços Em Macapá Maria da Conceição Nunes da Silva Aguardando Gesiel Entrar Para a emoção Do time do Macapá Bom, vamos lá Cadê o Gesiel Qual o número Da camisa dele? Bernardo Cauê Diego Ria Maurinho Tubito Cadê o Gesiel Não estou vendo aqui Olha a bola em jogo Chega para dominar Um jogador do Macapá Saiu jogando errado Em para a dividida A posse de bola É do Leão Lançamento Feito na frente Partiu atrás dela O jogador do Macapá Vai lá O Xandão Para fazer a defesa Está jogando ali O goleirão Da equipe do Peixe Da Amazônia 35 Já foi para a conta Primeiro tempo Zero para o Santos Zero para o Macapá Davi está jogando Com o Xandão Entrega de lado Toca para o seu companheiro O jogador Que é o João Carlos Fez o passe longo Evitou a saída Jesus Na habilidade Pelo lado Caneto Bola em profundidade O goleiro saiu Subiu a bandeira Está marcado O impedimento Do ataque Do Peixe Da Amazônia Se posiciona O capitão Juninho Para fazer a cobrança Da bola parada Para a equipe Do Esporte Clube Macapá Você está ligado Rádio Mais O esporte que você gosta A gente faz Ali o Cássio E o goleiro Ronaldo Se posicionando Para a cobrança Do impedimento Bola parada Cobrança em dois lances Braço esquerdo Está erguido Bola longa Bola em profundidade Lançamento Feito na frente Davi Tira mais uma Devolve a bola O André Luiz Na dividida Juninho Tocou de cabeça Também pelo alto Jeremias Veio para a bola Felipe foi quem Tocou Luciano Encontrou O jogador Leandro Lançamento Feito na frente Arranca Da meta O goleiro Ronaldo Para fazer a defesa Está jogando Lá do direito No seu companheiro O jogador Que é o Felipe Fez o passe Na frente No ponto futuro Jonathan Tentou girar Foi desarmado Está marcado A falta Para o Leão Fazer a cobrança Joelso Santos Falta marcada Em cima do Jonathan Camisa 23 Já descia Com velocidade Lá pelo lado direito Já foi marcada a falta Pelo senhor Taylan Corretamente Corretamente Barbosa Um detalhe Importantíssimo Eu estou recebendo Mensagens aqui No meu WhatsApp Do pessoal De Cutias Do Araguari Acompanhando a transmissão Através da Rádio Mais Macapá Quero mandar um forte abraço Para o meu grande amigo Nego Cutias Quero dizer que Me sinto muito Agradecido Pela essa grande moral Com a audiência Que vocês dão De Cutias Estão prestigiando Uma mapazão Através da Rádio Mais Macapá Barbosa Se prepara lá Para a cobrança O jogador Da equipe Do Esporte Clube Macapá Partiu a cobrança A bola Veio para a direção Da área O Jonathan Tocou de cabeça Vai para a Dividida Xandão Vai lá Para fazer a defesa O município de Cutias Acompanha Por causa do Davi Araguari Zagueiraça Do Peixe da Amazônia Filho do Luizão Lá em Cutias De Araguari Deixa eu abraçar O prefeito de Cutias Professor O Manajás Tenho respeito Um carinho muito grande Pelo prefeito O professor O Manajás Eu digo Nos meus comentários Aqui Que é um homem Um gestor Que cumpre Seus compromissos Geralmente Você quando Negocia com o político Você fica com o pé atrás Você pode negociar Com o professor O Manajás Que não tem Não tem como Ficar o pé atrás Ele é um cara sério Um homem que cumpre Seus compromissos Por isso É um gestor Tão querido No município de Cutias Um abraço Prefeito Olha a bola Dominada pelo time Do Santos Tentando a jogada No campo de ataque Boa bola Entrou na área Olha o Peixe Chegando por baixo Caiu o jogador Do Santos O corte foi feito A bola em jogo Bola batida De longe Pela linha de fundo Tiro de meta Joel Eu ia te perguntar Se você viu Alguma irregularidade Naquele ataque Do Santos ali Se de repente Poderia ser assinalado Um pênalti Você viu o lance? É Eu vi o lance O árbitro Cicredis 2024 E sempre nome De esportidense Uma loja completa Para você Jovino de Noir Bem de frente Com o quartel da PM Você encontra tudo Em materiais esportivos E também Artigos esportivos Meu grande amigo Benedito Está ligadinho Na transmissão Forte abraço Barbosa Para ele Vamos para o jogo Aí o Joelso Jonathan Vai para brigar Pela posse de bola Vai cair Quem? Caiu no doc Dominou o jogador Do peixe Faz o passe Pelo lado Canhoto Se manda Vai embora O Santos Eduardo Se apresenta Danilo Lourinho Ele trocou Danilo Lourinho Trocou de situação Ali com O Jesus Jesus veio para a direita Danilo Lourinho Foi para a esquerda Bola pela linha de fundo Tiro de meta Olha o Rodrigo Família Santiago Em peso Em Paragominas E Itinga Do Pará Nasa Maciel Para cima Santos O Raivaldo Como é rapaz? Alcântara Vamos Jesus Que maravilha Galera ligada Interagindo conosco Faz assim Se você está conosco Na live Nós temos 148 pessoas Aqui Quase 150 Clica no joinha Dá uma curtida Na nossa transmissão Se você não é inscrito Inscreva-se no canal Da Rádio Mais Para acompanhar os conteúdos Do futebol Amapainse Tira Felipe Pelo time do Santos É brigar pela posse O Juninho Ou melhor É o Afuá Saiu jogando errado Lançamento feito Em profundidade A bola sobrou ali Pelo meio Para o Afuá Dominou a bola Se manda para o campo de ataque O time do Do Santos O Macapá Bola tocada na frente Zazí Ataíde Vai no fundo Levou vantagem Olha o Zazí Invadiu a área Pintou Joga na mão Por baixo O corte perfeito Do João Carlos O Zazí Deixou para trás O marcador Invadiu pelo lado direito Na hora João Carlos Salvou Que seria um bom momento Para o time do Macapá Escanteio Escanteio para o Esporte Clube Macapá Fazer a cobrança 41 minutos Já foi para a conta Neste primeiro tempo Zero para o Santos Zero para o Macapá Posicionado para a cobrança O jogador do Leão Lançamento feito Vem para a área O toque do Jonathan Sobrou Felipe bateu Tá lá Vou chegar até o Felipe aqui É o Felipe Barbosa Felipe Felipe fez o gol Felipe Felipe não quer falar agora Barbosa Mas Felipe foi para a galera Fez o coração e tudo aqui Primeiro gol do jogo Era um jogado Nos 42 minutos Do primeiro tempo Felipe numa sobra de bola De caneta esquerda Dentro da área Sobrou na cobrança Do escanteio para o Felipe Camisa número 3 De caneta esquerda Botou essa bola para dentro Abrindo o placar do Olímpico O zerão É isso O Macapá tá na frente Felipe no cantinho Do xandão Que nada pode fazer Tá aí o gol na tela O replay da jogada A xerxe do lance O detalhe do gol Joelso Um para o Macapá Zero para o Santos Jogada de escanteio Lá pelo lado direito Do Macapá Bola alçada na área Cabeçada para trás E aí chegou ele Felipe Camisa número 3 Bateu de perna Na esquerda Ela foi No canto direito De xandão Sem chance No pé da trave Foi para o fundo da rede Abrindo a contagem Aqui no Olímpico O zerão Agora no nome De Val Esporte Um para a equipe Do Esporte Clube Macapá Zero para o Santos Barbosa Felipe Marcando o gol dele No campeonato Amapaiense Amapazão Sicré de 2024 Vem para a bola O Peixe da Amazônia Tira a zaga Do Esporte Clube Macapá O próprio Felipe Ele tá jogando Na verdade é o Cássio Quem tirou essa bola O Felipe tá jogando Na lateral direita O Cauê foi Pro banco O Diego também O Felipe Ganhou a titularidade Vem para a briga Pela posse de bola O jogador do Macapá Ganhou parado O lançamento é feito Davi toca de cabeça Vem para a bola Vai sobrar No ataque Para o jogador Afuá Ficou no meio do caminho Foi desarmado Domina Doc Briga pela posse de bola Recebe a falta Doc Tá parado o jogo 44 minutos Foi para a conta Primeiro tempo de jogo Um para o Santos Ou melhor Um para o Macapá Zero para o Santos O Santos é o mandante Do jogo Por isso Tá aqui no Tá na contra aqui Santos e Macapá Vai o Peixe Buscando a jogada Em velocidade Bola longa Demais Pro Camisa Número oito O Leandro Tiro de meta Pra Ronaldo Fazer a cobrança A ABB Macapá O clube da família Amapaense Navegação Ana Beatriz Vem aí O novo porto Ana Beatriz Em Santana Entrada pela antiga Pela rua Da antiga Doca de Santana É meu amigo O trabalho aí Da empresa Comandada pelo meu amigo Ronaldo Barbosa Oi Diga lá Fala Joelso Fala Três minutos De acréscimos Vai ser levantada A placa Agora Que confirmou O árbitro Da partida E agora O quarto árbitro Já coloca aí A placa Mostrando Três minutinhos De acréscimo E segue o Macapá No campo de ataque Barbosa Cobrança feita André Luiz Boa bola Para o Jonathan Protegeu A marcação Chegou Ele toca Atrás Do André Luiz Recolheu Vai para o fundo A marcação Veio Por baixo Pintou o corte O corte Feito pelo Peixe Olha a bola Dominada Pelo Luciano Inverteu Da direita Para a esquerda Vai chegar No Danilo Lourinho Domina a bola O jogador Do Santos Tenta a ultrapassagem Deixou para trás O primeiro marcador Tocou na frente Para o Luciano Pintou Jogada boa Olha o Peixe Da Amazônia Chegando Por baixo Pintou o corte A bola Vai para fora É esse Canteio Meu caro Joel Se o jogador Do Macapá Está caído Três de acréscimo Até 48 É isso? Barbosa Exatamente No lance anterior Aqui Que o time Do Macapá Pediu falta Não houve nada O jogador Da camisa 6 O André Luiz Ele tem toda Uma valorizada Para ver se o árbitro Tailã Entrava na dele E acabou Não marcando falta E no contra-ataque Caiu ali pelo final Mas a bola Já está na linha De escanteio Pertencente A equipe Do Santos Vai o Peixe Para o ataque Barbosa Olha o lançamento Feito Ronaldo Tocopina Nossa senhora O Davi Chegou Dando um Totózinho De cabeça Ele passa A verdade Deu aquela casquinha Na cabeça Do Davi Ele passou Do tempo Quase Essa bola Vai para dentro Do gol A bola saiu Remesso lateral Para o Macapá Fazer a cobrança Eu estava lendo A mensagem Aqui Socorro Almeida Riancaic Estamos esperando O segundo tempo Para você arrebentar Meu garoto Seus avós Carlos De socorro Aqui em Água Branca Do Cajari A parada Jogou Uma falta Mais dura E o Joelson Marcou falta Em cima do camisa Sete Da equipe Do Santos O Jesus Levou ali a mão Ao rosto Mas já está tudo bem Com ele Marcou a falta Falta que vai ser Cobrado pelo camisa Oito Leandro Pires Da equipe Do Santos Vai o Peixe Para o ataque Em busca Do empate No finalzinho Barbosa Leandro Pires Vai para a cobrança Da falta Pelo Peixe Na intermediária Está todo mundo Ali no caldeirão Pode pintar Uma jogada ensaiada O Jesus está na direita O Leandro vai Caneta esquerda Cobrança feita Do capricho Bola para o meio Tira a zaga Do Macapá A bola saiu Remesso lateral Quarenta e sete Ultrapassados Desta primeira etapa Placar em nome do Supermercado Santa Lúcia Presente Do seu jeito De viver Um para o Macapá Gol de Felipe Zero para o Santos Lateral do Felipe Felipe do Santos Vai para a cobrança Colocou essa bola Na área Tirou a zaga Sobrou Danilo Lourinho De cabeça Saiu o goleiro Ronaldo Para fazer a defesa O Ronaldo Segurou mais uma No centro do gol Joelson Perfeito Ronaldo No centro do gol Fez a defesa Tranquilo Já coloca a bola Em jogo Mas o árbitro Levanta ali As suas mãos Já final de partida Primeiro tempo Macapá Sai na frente Eu vou chegar aqui Barbosa No Jogador da camisa 3 O Felipe Que fez o gol No primeiro tempo Até agora Ele que fez um coração Ali Apontou para a torcida Vou chegar nele aqui Felipe Bem-vindo Rádio Mais Macapá Você está ao vivo Diretamente para todo o estado Do Amapá E para o Brasil Claro né Você teve a oportunidade De colocar a bola Para o fundo da rede Nesse primeiro momento É um jogo Que vale 3 pontos Mas não é somente Os 3 pontinhos Mas sabemos Que é um jogo De muita importância Para a equipe do Macapá E sair vitorioso No primeiro tempo É muito importante né Primeiramente Agradecer a Deus A gente veio De um começo Muito ruim Falta de concentração Nossa Mas a gente Botou o pé no chão E trabalhou mais Porque só com trabalho A gente pode para frente O nosso time Entrou muito organizado No jogo Todo mundo falando E está tudo certo Eu fui agraciado Com o gol Mas é tudo Fruto de trabalho Tudo fruto de trabalho O campo está ruim Para jogar? Está ruim para caramba O primeiro lance do jogo Eu pisei no buraco E quase torço O meu pé Está aí Falou o Felipe Da equipe do Macapá Que fez o primeiro gol Aí nesse primeiro momento E a equipe do Santos Descendo ali Para o vestiário Barbosa E há aquela informação Que os jogadores Estão proibidos De dar entrevista Segundo a diretoria Da equipe do Santos Então Vamos evitar De chegar E tentar Se aproximar Dos atletas Da equipe Santista Por enquanto Aqui pelo campo de jogo A equipe do Macapá Já desceu E a gente vai voltar Com você aí No nosso estúdio Legal Está aí a participação De Joelso Santos Dentro da nossa jornada esportiva Há mil filmes Sua produção Com quem entende do assunto 991721012 Oeste Piscina Na 15ª Avenida Do Marabaixo 3 Número 1736 Telefone para contato 984176791 Vamos já já Fazer o intervalinho Aqui Falamos em nome De Val Esportes www.valesportes.net Já pensou Você aposta Cinco reais E concorre A uma bis Ou O Pix De quinze mil reais E eu estou falando De Val Esportes Falamos também Em nome do Armazém Brasil Atacarejo Navegação Ana Beatriz A BB Macapá Supermercado Santa Lúcia E há mil filmes Faz o seguinte Vamos olhar a garganta Tomar um cafezinho Voltamos já já Com o segundo tempo Para você Aqui Intervalo Um para o Macapá Zero para o Santos Rádio Mais O Esporte Que Você Gosta A Gente Faz O novo jeito de comprar Já viralizou Nas redes É que o supermercado Que você ama E curte Agora cabe na palma Da sua mão App Santa Lúcia Suas compras Do dia a dia Sem sair de casa É fácil de usar Sem taxas de adesão E muitos benefícios Variedade Praticidade Rapidez Economia Bacana hein App Santa Baixou Comprou Tá na mão Viagem com conforto E segurança Nos navios Ana Beatriz De Macapá Para Belém Segunda Quarta Sexta E Sábado De Belém Para Macapá Segunda Quarta Quinta E Sábado Além do conforto Da sala climatizada Você tem um restaurante Com cartápio variado Lanchonete Com aquela música agradável E internet A viagem toda Navio Zana Beatriz Trabalhando Para garantir Sua viagem Com conforto Praticidade E segurança E ter três minutos Para pegar o que quiser No atacarejo Essa foi a missão Dos ganhadores Da quinta corrida Do Pegou Levou A dona Maria Celina Já chegou pensando No que iria pegar Eu já pensei Nos índices Que eu vou pegar Alimentos Ela foi no que falou Que era importante Alimentos Itens de higiene Mais alimento E como hoje É dia de festa Então não pode faltar Cervejinha Para comemorar Parabéns Sucesso E até o próximo Pegou Levou Rádio Mães Rádio Mães Rádio Mães E aí Rádio Mães Muito bem Estamos de volta No canal campeão No canal campeão Rádio Mães Macapá Estamos de volta No nosso intervalo De jogo Valorizando os nossos Parceiros Que nos acompanham Deixa eu pegar Aqui a rapaziada Que está mandando Mensagem Estava cumprimentando O público aqui fora Rapaziada que vem Aqui na cabine Com a gente Nos cumprimentar Deixar o seu abraço Eu quero agradecer O grande carinho A grande audiência Do torcedor Que acompanha O trabalho Da Rádio Mães Macapá Né Algum registro Aí por baixo Joelson Você está batendo Papo com o Rodolfo Tem alguma informação Movimentação do banco Do Macapá Movimentação do banco Do Santos Como é que está rolando Por baixo São pela equipe Santista A equipe do Santos Ali Jogadores apenas Fazendo um bobinho A equipe do Macapá Também O que dá para entender Que os dois treinadores Por enquanto Aliás Agora que Vai descer Ali o camisa Número 14 Da equipe do Santos Já vou Já vou pegar Para você aqui O treinador Pediu para chamar ele Ele desceu Para o vestiário Com certeza Já deve Dar uma conversada Com ele Que é o Jimmy O camisa 14 Da equipe do Santos Deve dar uma conversada Com ele Para que Já tenha A primeira mudança Na equipe do Peixe Da Amazônia O Jimmy É o jogador Que na última partida Do Santos Entrou E foi abrilhantado Com um gol Empatando a partida Para o Santos E aí Quem sabe Já volta No intervalo Do jogo Na equipe Do Peixe Da Amazônia Barbosa Neto Legal Está aí o Joel Estou fazendo o registro Os jogadores À disposição Deixa eu perguntar Aqui para o Joel Daqui a pouquinho Eu vou perguntar Para ele Para saber Como é que está A situação Os atletas Eu vou relacionar Na verdade Quem está No banco de reserva À disposição Das duas comissões Os dois treinadores Val Esportes www.vausportes.net Já pensou Em apostar No seu time Do coração Pois é E concorrer A uma B 125 zero Quilômetro Ou 15 mil No Pix Aporte a partir De cinco reais E concorra Você está ligado No canal Campeão Rádio Mais o esporte Que você gosta A gente faz Meus amigos Muita mensagem Chegando aqui Na nossa transmissão Armazém Brasil Atacaleja Economia e Praticidade Perto de você Em três endereços Em Macapá Olha os jogadores À disposição Do técnico Carlos Figueira Miguel Ciruca E Carlos Figueira O esquerdo Está assistindo A gente Olha tem O doze Bernardo Dois Cauê Quatro Diego Rian Número onze Que é o Que o torcedor Os avós Do Rian Estão assistindo A gente Rian Kaique O treze É o Maurinho O quinze É o Tubito O dezesseis É o Raikson É Raikron Acho que é esse nome Raikron Wesley Número dezessete O Cássio Está com a Número dezenove O Clebini Com a vinte O Enzo Com a vinte e um O Ângelo Com a Número vinte e dois Quem mandou aqui Quem é Socorro Almeida Parabéns Felipe Lindo gol Socorro Está parabenizando O Felipe O Fernanda Jansen Vamos Jesus Raimundo Rodrigues Está acenando Para a gente O Talisson Oliveira Também É Como é que Eu não sei como tirar Isso aqui Isso Vai me ler a mensagem O Talisson Oliveira Dizendo Os caras não colocam a bola Quem sabe Sete É isso Então vamos lá Socorro Almeida Bora Macapá Está a galera ligada Conosco Mandando mensagem Bom Eu vou aqui Para o time do Santos Jogadores À disposição Do técnico José Domingos O Minga O 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 Do 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 Jimmy 14 O Minga tem O Jonathan Goleiro Número 12 Ele tem O 5 Atos 6 Michel 14 Jimmy 16 Fabrício 17 Gabriel 18 Bala 19 William 20 Henrique 21 Bruno 22 Patrick E 25 Dija Baiano São jogadores À disposição Só está faltando a trilha Meu diretor Que eu Só para a gente Atualizar aqui Os nossos amigos Que estão ligados Sintonizados No canal da Rádio Mais de Macapá Então Aqui as As opções Dos dois treinadores Para esta partida Alô galera Aqui se liga Na Rádio Mais Amanhã Tem mais Amanhã São Paulo E trem São Paulo E trem Amanhã Véspera de feriado O pessoal já está Enforcando tudo Já não tem aula Amanhã É Amanhã É Amanhã com ele Amanhã o Juninho Quer uma folga Viu É Vai ficar só assistindo É Isso Exatamente Galera ligada Conosco A companhia da transmissão Da Rádio Mais Macapá Eu acho que já liberou Aqui Já liberou Jogadores Já devem voltar Daqui a pouquinho Oeste Piscina Cadê rapaz O pessoal do Oeste Piscina Tu não viu Não Nossos amigos Da Oeste Piscina Aqui O Grande Bruno E a Amanda Oeste Piscina Como é que está Nossa enquete Para quem Vai Sua torcida Santos 53 Empate 5 Macapá 42 É Está aí Está começando a equilibrar O Santos estava disparado Na frente O Peixe estava disparado Na frente Você faz assim Você está assistindo A Rádio Mais Clica no joinha Para dar uma curtida Na nossa transmissão Alô Ivaí da Silva Ivaí da Silva e Silva Deixa eu ver aqui O meu Whatsapp Rapidinho O pessoal diz Barbosa Eu mando mensagem Para você No Whatsapp Para os meus amigos Eu acabo não lendo Porque Não tem tempo Mas deixa eu ver O Aquino Neto Lá do Rio Grande do Norte Está nos assistindo O Grande Aquino O Edmilson O grande pastor Edmilson Como é que ele colocou aqui? Ele está mandando Uma mensagem Aqui para nós Benedito Alô Bené Um abraço Professor Benedito Nascimento Professor Bené Que está ali Acompanhando a nossa transmissão Está mandando um bom trabalho Para a gente aqui No canal da Rádio Mais Macapá O esporte que você gosta A gente faz O Grande Bené Benedito Nascimento Preparador físico Professor Bené Quem mais está conosco Aqui na Rádio Mais O Baraquinha Presidente do Rio Norte O Bena Barbosa Está ligado conosco também Né? O Dayan Andrade Meu amigo Dayan O Bola de Ouro Do Rádio Brasileiro O Raí É Raí Lá do Zerão E o Ismael Lá em Belém Galera ligada conosco Eu falei do Do Instagram Do Macapá Você pode acessar O Instagram Do Esporte Clube Macapá Viu? Ô Joelso Fica à vontade Quando você quiser Pode me chamar E já vai falando aí Fica à vontade Acompanhe a nossa transmissão No canal Campeão Campeão Rádio Mais Para a entrada Para a entrada do 14 Jimmy É Na equipe do Santos Daqui a pouquinho Já vai levantar a placa E já vai voltar agora No intervalo do jogo Já Barbosa Então saiu Danilo Número 11 Para a entrada do Número 14 Saiu Danilo Lourinho Com a número 11 Para a entrada do Jimmy Camisa número 14 Mudança já promovida Pelo técnico José Domingos Aproveitar para abraçar A família do meu amigo Sanderson É O jogador Camisa 7 Do Macapá Garoto que nos prestigia Sempre Manda mensagem Quando ele está no jogo Ele manda A família manda mensagem Quando ele não está jogando Ele está nos assistindo Ele manda mensagem Sam Camisa 7 Do Macapá Que está conosco aí Está no jogo E a família nos assistindo Acompanhando O canal da Rádio Mais Os atletas já estão voltando O Joelson já está Barbosa Vai ter três mudanças O Joelson As três mudanças E o Minga não fala também não? Vai ter três mudanças Na equipe do Santos Vai entrar o 14 Na equipe do Santos Que é o Jimmy Vai sair o 11 Que é o Danilo Lourinho Também Vai entrar daqui a pouco O Dija Baiano Que você falou agora há pouco Ele que está com a camisa 25 E também vai entrar O Atos Com a camisa número 5 Vamos ver quem vai deixar As quatro linhas Pela equipe do Peixe Já três mudanças No intervalo de jogo Professor Minga Já tentando Uma nova postura de jogo Sabendo da responsabilidade Que tem E claro Da importância do jogo Pois vale classificação Ele que ainda tem Bastantes jogos a fazer Já a equipe do Macapá Precisa mais do que nunca Do resultado Está aí Barbosa É com você Muito bem Está aí o Dija Baiano Entrou no lugar do Jesus Jesus está deixando o campo O camisa número 5 O Atos Está entrando também O Atos está entrando No lugar de quem E Jói Assuí No lugar de quem O Atos entrou Barbosa Ele entrou no lugar Do camisa 15 Renatinho Que deixou as quatro linhas Para dar espaço Para o camisa 5 5 Atos Na equipe do Santos Vai para o jogo Barbosa Vamos para o jogo Rolou a bola Começa o segundo tempo A saída do Peixe Da Amazônia A bola está rolando Para a segunda etapa Vai pintar na tela Aí pronto Provavelmente já disparou Aqui diretor Vamos lá Ainda está zerado Para mim Agora sim Vamos que vamos Futebol Rádio Mais Macapá Paulo Silva Alô para o Paulinho Em Belém Do Paratorcedor Do Bicola Olha lá o Santos Chegando no campo De ataque A proteção Saiu o goleiro Ronaldo Para fazer a defesa Primeira chegada Do Peixe Da Amazônia Bola no campo De ataque Ronaldo Goleiro Opa Diga lá Diga lá Joelson Uma informação Uma informação Partiu para cima Tentou Tentou Passe para dentro A bola Saiu Escanteio Para o Macapá Fazer a cobrança Uma bola Que beijou A trave O lance Parecia Displicente Essa bola Beijou Travessão Você viu Joelson O goleiro Caprichou Claro Teve uma chance Ele E o Juninho O André Acabou colocando Essa bola Para fora Estava na cara Do gol Vai o Peixe Para cima Com três mudanças Nesse intervalo A estreia Do Dija Baiano O Jimmy Todo mundo já conhece A estreia Do Atos Atos Eu me lembro Dos três mosquiteiros É isso Atos Portos Aramis Se prepara lá Para cobrança O jogador Da equipe do Santos E vem bola Para dentro Da área Lançamento No capricho Chegou o Davi Tocou de cabeça O Davi Araguari É impressionante O tempo de bola Que tem esse jogador Sempre ele vai Certinho na bola Joelson Subiu bem O Davi Estava ali Bem marcado Pelo sistema defensivo Da equipe Do Esporte Clube Macapá Tinha na verdade Já dois marcadores Encostados no Davi Sabendo que ele É um jogador De um potencial Muito grande De boa estatua E sobe muito gol E tem feito os gols Na mapazão De cabeça Barbosa Pois é Olha O Paulinho Está me mandando Uma mensagem Aqui no chat Para não esquecer Da encomenda dele Partiu o time Do Macapá Pelo lado Olha a bola Em velocidade Vai no fundo Prepara o lançamento Por baixo Pintou o corte O Jeremias Está muito bem Pelo lado esquerdo E está dando trabalho Ali o Jeremias Camisa 14 Do Macapá Colocando essa bola Para fora A zaga do Santos E escanteio Para o Leão Da Avenida Fazer a cobrança Caiu na perna boa Ele finalizou Explodiu na marcação Contrário E a bola põe para fora Arremesso lateral Para o Macapá Fazer a cobrança Cinco minutos de jogo Na segunda etapa Cobrança feita Para o Jonathan Marcado pelo Davi Protegeu Ainda ele Vem para a bola O jogador do Santos Tirou Legal Bola do Leandro Domira a bola O jogador Leandro Faz o lançamento Para o Luciano Pelo lado direito Ele vem Driblou o primeiro Conduziu para dentro Fez o passe Está aí a tabela Luciano Em alta velocidade Chega a marcação Luciano Faz o lançamento A bola vem Essa bola não saiu Já está dominada De novo pelo time Do Santos Atos Está aí a tabela Chega por debaixo A marcação Tira de qualquer maneira Juninho Está valendo a jogada Juninho Vem para ela Afasta a zaga Do Macapá De qualquer maneira Sobrou Tirou Vai ficar no time Do Santos Olha o Luciano De longe É pressão Do Peixe No jogo Macapá Se segura Quase Quase O gol de empate Joel O Santos Chegou Chegou com perigo De gol Inclusive O time gritou Aí pedindo pênalti Mas não houve nada O lance foi normal Está aqui Deu para ver O jogador Juninho Chegou só na bola Tirou ali E passa o sufoco E desce o Macapá Para o ataque Olha lá O Davi Tirando mais uma Ganhou bem Do Jeremias Vem para a bola O Jeremias O Davi faz o lançamento Recupera a bola O time do Macapá Alta velocidade Pelo meio Bola tocada Na frente Para o Jonathan Em condição de jogo E vai de hora Jonathan Preparou Rolou para trás Olha o gol Pintando Passa na marcação A bola chega no Zazi Ele vai para o chão O hábito está marcando Arremesso lateral Para o Peixe da Amazônia Fazer a cobrança Seis minutos Já foi para a conta Segundo tempo Um para o Macapá Zero para o Santos Bola trabalhada Na linha defensiva Pelo João Carlos Tocou no Davi Se apresenta Felipe Recebe a bola Pelo lado direito Toca no meio Para o Doc Tocando de novo Para o Davi Araguari Vai para o lançamento Bola longa Faz o facão Sanderson Toca de cabeça Tira Sam Apasta mais um A bola saiu Segundo volante Ele joga com Juninho E com Sam Cabeça de área Vai se mandando Olha o contra-ataque Sobrando Jonathan Ganhou Tentou o passe Para o Zazi Vem para a dividida Davi toca para trás A bola vai no goleiro Vai chegar o Xandão Faz o toque Do Davi Araguari Tomira a bola Jogador do Peixe da Amazônia Faz o lançamento Boa Bola trabalhada Tentava o passe de primeira Recuperou a bola O time do Macapá Bola longa Vai tentar chegar O Jeremias Não conseguiu A bola saiu Arremessou lateral Para o Peixe da Amazônia Fazer Fala Joelson A equipe do Santos O que parece Agora nesse momento Apesar das três mudanças Feitas pelo seu treinador Minga O que dá para perceber Que ela está muito Desorganizada em campo Não consegue se achar As bolas Não conseguem chegar No ataque E está sofrendo Bastante com os Contra-ataques Da equipe do Macapá A bola batida Chegou no Atos Domina o camisa Cinco Leva vantagem O Doc Pelo meio Girou Deixou para trás Recebeu a falta Tinha condição Ele queria vantagem Na jogada O Doc O árbitro resolveu Paralisar A falta já está cobrada Tem pressa o Santos Um para o Macapá Zero para o Santos João Carlos Bola dominada Pelo Leandro Fez o lançamento Tira a zaga do Macapá É Sanderson de novo A bola do Dija Baiano Domina Atos Para lá Para cá Ele entrega para o Leandro Lá do canhoto Corredor esquerdo Vai se mandando O peixe da Amazônia Por baixo Chega para fazer o corte De qualquer maneira O jogador da camisa Número 9 do Macapá Que é o Zazi Ataíde Eduardo vai para a cobrança Do lateral Oito minutos de jogo É o começo do segundo tempo A bola vai para o Jonathan Se quer para tocar de cabeça A zaga do Macapá O jogador do Santos Sentiu ali Olha Sentiu E vai ser atendido agora O atleta está no chão Está se levantando ali O João Carlos Barbosa Oi Diga lá João Elson O jogador do Santos Da camisa Parece que é o camisa 11 É É o 4 Não é não? Só verificar para você Rapidinho Já aqui Ele pediu já Substituição Está sentindo muito É o camisa 4 Realmente O João Carlos Sentiu ali Nessa jogada Vai ter que trocar Já a equipe do Santos Já está no aquecimento O camisa número 17 Da equipe do Peixe Vou já pegar o nome dele aqui Para você Gabriel Gabriel É o 17 É o Gabriel Exatamente Já vai para o campo de jogo Sem aquecimento Barbosa A bola vai chegar aqui no Afuá Pelo lado direito O passe do Jeremias Tira a zaga Arrebessou lateral Para a equipe do Esporte Clube O Santos está com o jogador a menos Agora que vai entrar Agora que vai pintar a alteração O 17 Está entrando O Gabriel Para a saída do número 4 O João Carlos Bom jogador O João Carlos Acabou se machucando ali Domina a bola Cássio Trabalha do lado contrário Entrega para o seu companheiro O André Luiz Vem conduzindo a bola O André Faz o lançamento Bota para correr Bota na velocidade O time do Macapá No campo de ataque Reposição de bola Para o goleiro Xandão 10 minutos Já foi para a conta Segundo tempo de jogo 1 para o Macapá 0 para o Peixe 1 Macapá 0 Santos Tira mais uma Ali o Atos Fez o passe Pelo lado direito Chega para dominar Um jogador da equipe do Santos É o Jimmy Começa atrás Entrega no seu companheiro Triblou bonito Na caneta direita O Felipe Tocou no Jimmy Troca passes Do time do Santos A bola chega no Davi Inverte para Eduardo Domina a bola O jogador da equipe do Peixe Da Amazônia Se manda para o ataque Há mil filmes Sua produção Com quem entende do assunto 991721012 Oeste Piscina Na 15ª do Marabaixo 3 Número 1736 O telefone Da Amanda E do Eduardo 984176791 Arroba Oeste Piscina No Instagram Vai dominando Bola Juninho Pelo time do Macapá A bola vai chegar Aqui pelo lado Direito Vem dominando O Afuá Conduzindo Vai para cima Da marcação Protege Levou vantagem Para cima do primeiro marcador Tentava o passe Na frente Chega para fazer o corte O jogador da equipe do Santos Sobrou Pelo lado do canhoto Leonardo Vem para a jogada Leonardo não Esse é o Leandro Irmão do Leonardo Leandro Este é Eduardo Faz o passe Diz a Baiano Vai se mandando O time do Santos Para o campo De ataque Por baixo Chega para Bandeiro O corte O jogador Do Macapá Apasta o perigo Cássio A bola Tocada para fora Reveço lateral Para o Peixe Da Amazônia Fazer a cobrança Armazém Brasil Atacarejo Economia e praticidade Perto de você Em três endereços Em Macapá Júnior Silva Santos ganha O Anderson Macapá Estava pagando Oito vezes O pessoal está falando De aposta Aqui no canal A galera está ligada No canal O Rádio Mas olha lá O Santos Subindo para o ataque A marcação O hábito paralisa Tem falta no jogo O Atos Entrou bem na partida Hein Joelson Muito bem na partida O senhor Taylan Uma falta cometida Pelo jogador da equipe Do esporte Clube Macapá Ele assinalou aí Corretamente A equipe do Santos Começou a ter um pouco Mais de volume de jogo Igualando aí Agora no segundo tempo O jogo está Praticamente apaziguado Mais no sistema De meio campo Do jogo E aí vamos ver O que vai acontecer Nessa próxima cobrança Pela equipe do Peixe É com você Barbosa Aí para cobrança O jogador do Santos Partiu a cobrança Feita no capricho Sobrou a bola E o toque Para o meio da área Tira a zaga do Macapá Vai sobrar para o Peixe Da Amazônia de novo Por baixo Sanderson Tira mais uma Tem ninguém no ataque Vai ficar de graça Ali para o goleiro Xandão Ele dominou no peito O Jeremias tem velocidade E foi atrás dele Domina Doc Na habilidade É bom jogador Esse 10 aí Lançamento do Doc Bola em profundidade Olha a visão de jogo Dominou para o Leandro Partiu para cima Da marcação Protege bem Leandro Para lá e para cá Está sozinho Se atrapalhou Leandro Chega para fazer o corte Afuá Vem para a bola Domina pelo time do Macapá Toca atrás ali Para o Zazí A bola do Sanderson Protege o Sam Faz o lançamento No ponto futuro Vai chegar na bola O jogador do Santos Ele toca atrás Para o goleiro O Jonathan Vai para a bola Está jogando Com o Davi Araguari O goleiro Xandão O jogo é bom Ligado na Rádio Mais O esporte que você gosta A gente faz Olha o Santos chegando Luciano está na área Leandro dominou Fez o passe Marcado de perto Chega para fazer o corte O jogador do Macapá É o Sanderson Que está na parada Sobrou a bola para o Peixe Dominou o ato Chamou para o jogo Limpou para a caneta Esquinha da bola Batida A marcação Voltou para o Eduardo Devolveu Bola para o Atos Caneta direita Bateu para o gol Tirou a zaga Vai passar O Ronaldo Vai atrás dela Evitou a saída Não conseguiu O jogador do Macapá Está caído no gramado Tem escanteio Tem jogador caído no campo Meu caro João Elson Tem jogador no chão Jogador da equipe Do esporte Clube Macapá Recebeu ali uma pancada Chute foi forte Bateu ali na parte Do estômago Do jogador do Macapá E a bola foi para Escanteio Que pertence A equipe do Peixe Amazônia Sempre nome De Val Esporte A sua plataforma De jogos online E apostas Mais seguro E com a melhor Cotação do mercado É só você clicar Em www.vausporte.net E concorra também A uma moto B zero quilômetro Barbosa Dentro na cobrança Ronaldo Foi lá em cima O goleiro Soltou Tira a zaga Que lance Essa bolinha Passando O Ronaldo Goleiro do Macapá Quase joga Contra o patrimônio Tem pressa O Santos Vai para cima O Peixe Felipe tenta o passo Chega para fazer o corte De qualquer maneira O Luiz Felipe Pelo time do Macapá Lateral para o Atos Fazer a cobrança Diz a baiano Chega para fazer o corte O autor do gol Felipe Tira mais um O zagueirão Da equipe do Macapá É lateral O Santos está na pressão Tem um jogador do Macapá Caído no gramado O Santos está na pressão O Jonathan está sentindo Rádio Mais O esporte que você gosta A gente faz Supermercado Santa Lúcia Presente no seu jeito de viver Teve um pé salvador Ali no time do Macapá Para tirar aquela bola Quase quase o gol Diga lá Joel Agora sai o Jonathan machucado Na equipe do Esporte Clube Macapá Vai ter mudança Já vai chamar aqui O Enzo Zidane Camisa vinte e um E também O Rian Kaique Camisa número onze Na equipe do Macapá Vamos ter aí Essas duas mudanças Mais um detalhe Do lance anterior Barbosa Olha o gol pintando Está lá essa bola Pintando Nariu Toque de cabeça Está lá Gol Do Santos Leandro 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 Camisa número oito A jogada construída Vacilou geral Ali no sistema defensivo E o Leandro E o Leandro Pires Meteu a cabeça na bola Foi para o fundo Da rede Empatando aqui No Olímpico O Zerão Agora em nome De Esporte Dense Um para o Macapá Um também Para o Peixe da Amazônia Barbosa Um detalhe importante Que a torcida do Macapá Aqui embaixo No Alambrado Criticou o goleiro Ronaldo Né Nos dois lances No primeiro Que a bola ficou Em cima da cabeça dele E agora no lance Do gol Né Aí O goleiro Ronaldo Aí Está Como diz a torcida É Deixando a desejar A palavra seria essa Barbosa Vamos às alterações Do Macapá Entre o Rian E o Enzo Zidane Quem saiu? Saiu o Zazi E saiu também João Vitor Afuá Camisa 10 Pois é Mas quem no lugar de quem Joelson? Só confirma para mim O Rian Entrou no lugar de quem? O Rian Caíque Entrou no lugar do Zazi E o Jogador Só pegar aqui rapidinho O Zidane Entrou no lugar do Camisa 10 João Vitor O Afuá Não O Afuá está no jogo aí Ele entrou no lugar do Jonathan O 10 está no jogo Ele entrou no lugar do Jonathan Eu acho que foi no lugar do Jonathan É isso? Ah sim sim Desculpa No lugar do Jonathan Saiu machucado No No time do Esporte para o Macapá O João continua no jogo São atira de cabeça Afasta Felipe A bola trabalhada na linha defensiva Pelo time do Macapá Tentando o passe na frente Chega brigando pela porta de bola O jogador do Santos Tem dois jogadores Caído Do árbitro meter a mão no bolso Vai ser assinalado o cartão amarelo Para o jogador do Macapá Eu só preciso ver quem é Vamos ver se a gente consegue identificar Ele está ali no chão Está no chão O atleta do Macapá E a falta está marcada Para o peixe da Amazônia Deixa eu ver se eu consigo Identificar aqui pela imagem Rádio Mais O esporte que você gosta A gente faz Supermercado Santa Lúcia Presente no seu jeito de viver Vamos lá Vai ser assinalado o cartão amarelo Estou pronto para marcar aqui Vamos ver qual é o atleta Do Macapá Que está ali no chão Está sentindo a coxa Esquerda Será que é o André Luiz? Vamos ver quem é ali Acho que é o Luiz Felipe Vai ser premiado com o cartão amarelo Só aguardando É o camisa meia dúzia É o André Luiz Está premiado com o cartão amarelo Aos 19 minutos Deste segundo tempo Um para o Santos Um para o Macapá Olha lá o Santos chegando de novo No campo de ataque Vai pintar outra mudança Ele vai mudar de novo ali O técnico do Macapá Tomina a bola aqui pelo lado esquerdo O Afuá Conduz para dentro Faz o lançamento Olha a bola tocada Tocou O goleiro saiu por baixo Foi infeliz agora A bola acabou batendo Ô Joelson A bola tocou no pé direito E atrapalhou a dominada Do jogador do Macapá Nesse lance Realmente Barbosa A bola foi ali no No Riancaí Que ela acabou batendo Na costa dele E acabou perdendo a oportunidade De gol Vai mexer o Macapá novamente Daqui a pouquinho Já passo para você Quem sai Quem vai entrar agora Na equipe do Esporte Clube Macapá É o Camisa 13 Que está aqui se preparando Para entrar no jogo Barbosa Não saiu a bola Está aí a alteração efetuada Vai ser efetuada Mais uma mudança No time do Macapá O Camisa 13 É o Marinho Ele é zagueiro Será que tem alguém machucado aí? Bola dominada pelo time do Santos O xerifão da zaga É Davi Araguari Toca a bola Barbosa O treze é Maurinho Que vai entrar agora No lugar do Camisa 18 Juninho Na equipe do Macapá Treze Maurinho Ele joga também de volante, né? O treze No lugar do 18 Juninho Na equipe do Esporte Clube Macapá Rádio Mais O Esporte Que Você Gosta A gente faz Tânia Silva Bora Santos Tem gente dizendo que o dinheiro da pensão está aqui Que beleza A Mil Filmes Sua produção com quem entende do assunto 991721012 Supermercado Santa Lúcia Presente no seu jeito de viver Secretário Municipal de Esportes Bruno Igreja Prestigiando a Rádio Mais Olha, a braçadeira de capitão Foi para o Jeremias, hein? O Jereca Lançamento feito na frente Recupera a bola O Peixe da Amazônia Atos Doque Este é Davi Araguari Vai para o lançamento Faz o passe em profundidade Chega para fazer o corte O jogador do Santos Luciano vem Dribla Perde na sequência Lançamento feito para o Enzo Zidane Vai lá o Xandão Para fazer a defesa O goleirão do Peixe da Amazônia 22 minutos Já foi para a conta Segundo tempo de jogo Sanderson Tira a bola Chega no Jeremias Ele vai para o chão O Afuá também Cediu Tem dois jogadores Do Macapá Está caído na tua frente Aí o Afuá Aconteceu alguma coisa com ele A dividida com o Leandro Ao todo gol Meu caro Joelson Na verdade o Leandro Pires Com o Afuá Foi um choque Os dois estavam olhando em direção A bola Acabaram se chocando Aí o Afuá Na queda Pisou ali no buraco E aí já levou a mão no tornozeiro Mas já está tudo bem com ele Segue o jogo Barbosa Lançamento feito para o ataque Tranquilo Olha o lançamento feito Chegou o Santos Dominou para dentro A marcação Por baixo Escanteio O Ábitro está marcando escanteio Ô Joelson O que você está achando da arbitragem? Eu não tenho de comentarista De arbitragem aqui Eu preciso ouvir você Barbosa Tudo normal O jogo está acontecendo normal Há um questionamento Por parte da torcida Mas é natural O Taylan está com o comando do jogo Segue tudo normal Escanteio para a equipe do Santos É eu te perguntei isso Porque o Rosinaldo Maia Disse o seguinte Olha lá A bola dominada pelo Santos Depois eu falo Vem para a bola o jogador do Peixe Domina Prepara o gatilho Bate de longe Que isso Essa bola passou muito perto O Doc experimentou na caneta esquerda A bola foi para o fundo Tiro de meta Tem o jogador do Santos É porque é o seguinte O Rosinaldo Maia disse Barbosa, cadê o Ivaí? Eu estou acostumado com a equipe completa Só que o Ivaí tira plantão, né amigo? Ele tem que trabalhar, né? Tem que trabalhar na profissão dele Deixa eu abraçar aqui o Ivaí E o chefe do Ivaí Lá, o Danilo Que de vez em quando Dá uma moral para a gente Assistindo a Rádio Mais Está parado o jogo É tiro de meta para o Esporte Clube Macapá E tem o jogador do Peixe caído O Joelson Então, Barbosa O jogador Felipe Da equipe do Santos Na hora que o jogador Cássio da equipe do Macapá Foi tirar a bola Ele baixou muito a cabeça E acabou tendo choque ali Com a parte do joelho do Felipe Na cabeça do jogador Felipe Na verdade o Felipe com o Cássio Da equipe do Macapá E aí o Felipe foi atendido Já está aqui pedindo para voltar para o jogo Tudo normal já com ele Bola dominada pelo time do Macapá Aqui pelo lado direito Bola trabalhada pelo Jeremias Foi para o chão Sentiu o Jeremias Uma falta em cima dele O jogador do Macapá Vai ali reclamar Pedir um cartão Mais forte O hábito da cartão amarelo Deixa eu marcar aqui Camisa número 8 25 do segundo tempo O Leandro Foi amarelado Ao todo gol O Jeremias está no chão Cobrança de falta Para o time do Macapá Fazer a cobrança O Santos está ali conversando com o hábito O Felipe está pedindo para voltar Faz um tempão O Santos está com um hábito Agora sim Foi autorizado 26 já foi para a conta Jogo bom hein galera Você está ligado na Rádio Mais O esporte que você gosta A gente faz Armazém Brasil Atacarejo Economia e praticidade Perto de você Anunciando o placar do jogo Um para o Santos Um para o Macapá A foar vai para a cobrança da falta Pelo time do Leão O Leão Azul da Avenida Fábio Cobrança feita no primeiro porte Tirou a zaga Vai sobrar no Cássio Domina o jogador do Macapá Faz o lançamento no Ponto Futuro A bola chegou Kiko Saiu Xandão Já não valia mais nada Está marcado o impedimento No ataque do Esporte Clube Macapá Você está ligado na Rádio Mais Olha Luiz Nascimento É Ele está falando do gramado Aqui do Estado de Herão Luiz Nascimento É fazer o que né Nós só temos esse Rui Souza Jesus já saiu É já Em quem entrou no lugar do Jesus Foi o Dija Baiano Domina a bola O time do Santos 27 minutos Desta segunda etapa Eduardo Domina a bola O jogador do Peixe Faz o lançamento Para o Dija Baiano Vem para a bola O Dija Baiano Em condição Ele olha para o outro lado Vê que está indo na parada Dribla na caneta direita Chama o jogo para si Entrega ali para o Atos Faz o toque Para o jogador Camisa número 10 O Doc Chama Davi para o jogo Vai para cima o Santos Dá na pressão o Peixe Domina Jimmy Na habilidade Faz o toque por dentro Boa bola para o Atos Dominou Tentou passar Olha a marcação do Macapá Chegando Dominou Partiu o lançamento Pelo lado direito A Fuá domina Está partindo a bola Para o Macapá Lançamento feito No ponto futuro Vem para fazer o corte Davi Araguari Xerifão da zaga Para tirar mais uma Domina Doc Dribla bonito A marcação do contrário Deixou para trás Ali o Marinho O Maurinho Camisa número 13 E entrou aí na equipe Do Esporte Clube Macapá No lugar do Juninho A falta já está cobrada A bola está em jogo Domina a bola Gabriel Tem pressa O Santos Vai mantendo A sua invencibilidade Mas Vai ficando com 6 pontos Da tabela de classificação Terceiro empate Se persistir esse resultado Tem muito jogo pela frente Olha o lançamento feito Boa bola Lá do direito Domina o peixe Vai para cima Deu o drible da vaca O lançamento é bom Para dentro Da área pintou Está na cara do gol Saiu Bateu para fora Voltou Essa bola não saiu Vai para o lançamento Feito para dentro Da área Toque de cabeça Uma pressão tremenda Do peixe da Amazônia Olha o torcedor do Macapá Agora sentiu a pressão Do peixe Hein meu caro Joelson Duas grandes chances Desperdiçadas Pela equipe do Santos Uma com o Dija Baiano O camisa 25 E outra com o Luciano Marba O camisa 9 Da equipe do peixe Perdeu mais o gol também Agora Só tiro de meta Para a equipe do Esporte Clube Macapá E segue para o jogo Segue no campo de ataque Jogo empatado E um a um Informou Val Esporte Barbosa Olha O pessoal está me pedindo Um abraço para a Guiana O francês Um abraço para os nossos amigos Na Guiana Lá em Caena No Suriname Onde estiver o futebol A companhia da Rádio Mais Olha o Everaldo Ei Barbosa O futebol dos anos 90 Era muito melhor Do que o de hoje Hoje em dia Só não tinha Essa transmissão Da Rádio Mais Que beleza Obrigado Everaldo Pelo carinho Obrigado pela audiência 29 Foi para a conta 29 No segundo tempo O jogo está empatado Um para o Santos Um para o Macapá Em breve Será inaugurado O novo porto Ana Beatriz Em Santana As margens As margens do Garapé Da Fortaleza Acesso pela rua Ao lado da antiga Doca de Santana O novo porto Ana Beatriz Em Santana E vem aí A nova Ferroboate Ana Beatriz Capacidade para 1.600 Passageiro Olha o Afuá Vai chegando o Macapá Pelo lado direito A proteção A bola vai sair Lateral Bola para a equipe Do Santos Fazer a cobrança Rádio Mais Opa Diga lá Joelso Diga lá Joelso Troca 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 Vai entrar O jogador Wesley Camisa 17 Vai entrar No lugar do camisa Número 8 Que está saindo agora Que é o O jogador Luiz Felipe Saiu machucado E vai entrar também O camisa Número 20 Clebinho É Vamos ver aí Quem E agora Acaba se complementando Joelso Quem entrou aí O 17 Wesley Entrou no lugar De quem Do 8 É isso É O 17 Wesley Entrou no lugar Do camisa 8 Luiz Felipe Aí As duas mudanças Seriam juntas O árbitro Deixou o jogo seguir Mas aí Rapidamente Foi paralisado o jogo Volta a bola Para lá E vai sair agora O João Afuá João Vitor Afuá E vai entrar o Clebinho Camisa Número 20 Na equipe Do Esporte Clube Macapá Barbosa Está saindo o Afuá Camisa Número 10 Entrando o Clebinho Camisa Número 20 O Santos Ainda tem uma mudança Para fazer Olha o Leandro Fez o lançamento Para dentro da área Felipe Checa Para fazer o corte A bola vai chegar Aqui no jogador Que é o Jeremias Tenta passar Clebinho Vai para o chão Recebe a falta O Áfio diz que não Não houve nada Eduardo faz o toque Pelo meio Dijamayano Tocou no doque Chamou para a caneta direita Chamou para a caneta esquerda Vai bater de longe Faz o passe Boa Bola Ei Deixa eu escapulir O Leandro A última mudança No Santos Vai trocar o Peixe Da Amazônia Última alteração Fala João Elson Vai entrar o camisa 20 Henrique Na equipe do Santos Vai sair Luciano Camisa número 9 Que vai passar A braçadeira de capitão Aí para o Eduardo Camisa número 13 Da equipe do Peixe Da Amazônia É o técnico O professor Minga Postando todas as suas fichas Para tentar Virar o jogo Barbosa Henrique Camisa número 20 Está entrando É a quinta alteração São cinco para cada lado Agora A bola dominada Pelo time do Santos Flavinho vem na marcação Protege o jogador Que é o Doc Leva para lá Para cá Faz o toque na frente Vai chegar Maurinho Para dividir o lançamento Para o Dija Baiano Está na área O Camisa número 20 O Henrique Chegou o Dija Dominou bonito Fez o passe para dentro Toca atrás Está aí a tabela feita Para recuperar a porta de bola Do time do Macapá A bola do Jeremias Escapuliu Saiu o arremesso lateral Para o peixe da Amazônia Fazer a cobrança Você está ligado conosco Temos quase 300 aparelhos conectados Faz uma pré para a gente Clica no joinha E curte a nossa transmissão Gente Bora curtir Bora curtir Se inscreva no canal Compartilhe a Rádio Mais Macapá Para todo mundo que se liga Para você Que está nos acompanhando Que ainda não se inscreveu Se inscreva no canal Dá essa moral aí Para a Rádio Mais Clica na notificação Para ser notificado Clica no joinha Olha o Santos subindo Para o ataque Tira mais uma A zaga A bola sobra no Jimmy Ele limpa Caneta direita Tentando a ultrapassagem Levou vantagem Olha o Jimmy Por baixo chega Para fazer o corte Clebinho Vem com a bola Pelo time do Macapá Gira na contramão Deixa atrás para o Sanderson Ele passa o lançamento Ficou de graça Doca e domina Pelo peixe da Amazônia Já entrega na frente Para o seu companheiro O jogador Que é o Leandro Está aí a tabela Leandro vai no fundo Por baixo Chegou a marcação Lançamento é bom Para dentro da área Dominou Puxou Tentou bater Para o gol Bateu cruzado A bola passa Se perde pela linha De fundo Tiro de meta Jogo muito bom Hein Joelso Você sabe que já foram Para a conta 34 minutos Da segunda etapa Jesus Zidane Vai lá Xandão Para fazer a defesa Você está ligado O árbitro O árbitro O árbitro manda Seguir o jogo Vem Felipe O árbitro manda O toque de cabeça O árbitro manda Secretário municipal Faz o passe O impedimento corretamente Barbosa Lateral para o Santos Fazer a cobrança 38 já foi para a conta Galera É o tempo Boa Quando o jogo É bom 38 Nesta segunda etapa Amapazão Se crede 2024 Realização Federação Amapainse do futebol Olha a cobrança De novo dentro Da área Do Macapá O peixe está chegando A bola vai sobrar Dominou no peito Preparou Dizia Maiano Bola batida Para o gol Ronaldo Vai para a fazenda Defesa O goleirão Do Macapá Chegou chegando O peixe da Amazônia Hein Joelso Chegou E agora Cartão amarelo Ali para o jogador Da camisa Número 2 Da equipe do Santos O Felipe Nenhum lance Sem bola Ele estava segurando O jogador Enzo Zidane Aliás O jogador Liancaí Que acabou cometendo Ali uma falta O árbitro Já marcou E também colocou Ali o cartão amarelo Por camisa 2 Da equipe do Peixe Da Amazônia Barbosa Camisa 2 Do Santos Assinalado O cartão está aqui Anotado Para o Ivaí Da Silva E Silva Alô Ivaí Um abraço para você Bate na bola O jogador do Macapá Buscando o ataque Chega Davi Escorando de cabeça A bola volta para o meio Vai enxergar essa bola A bola tocada Pelo centro do campo Chega primeiro na bola O Enzo Zidane Tenta aproveitar a jogada O toque feito Na frente Para o Dija Baiano Ele dribla na contramão Tenta o passe No ponto futuro Recupera a bola O jogador da equipe Do Macapá Faz o passe Bola em velocidade Vai ser expulso Vai ser expulso Também Que o jogo seguiu E o árbitro Embaixo Olha a cobrança Diga lá Joelso Santos Falava-se do gramado No time do Zé É verdade Clebinho tenta aproveitar a jogada A marcação chegou O árbitro está marcando A falta para o peixe Da Amazônia Fazer a cobrança Armazém Brasil Atacarejo Economia e praticidade Perto de você Em três endereços Em Macapá Bati na bola O Doc Está jogando atrás Ali com o Davi Era agora 42 minutos Estamos chegando Vamos ver o acréscimo Eu não tenho o Ivaí Para me auxiliar Vamos que vamos Olha o Jeremias Dominando a bola Pelo time do Macapá Conduziu para dentro O Jereca Levou vantagem Tentou passar por baixo Chegou Pintou o corte Recupera a bola O time do Macapá Clebinho dominou Jeremias está no chão Pediu na frente A bola dominada Pelo Rian Kaique Vai no fundo Caiu É pênalti Não O hábito disse que não Vai dar cartão Para o jogador O que é que ele está marcando? Cartão para quem? Para o Luciano? Será que ele deu o pênalti? Não Ele deu o pênalti Ele marcou o pênalti Ele deu o cartão Para o jogador do Santos Vamos ver o lance Eu não entendi agora A falta foi do 17 O Gabriel O lance foi dentro da área O lance foi dentro da área O lance foi pênalti Ele marcou o pênalti Está marcado o pênalti Para o time do Macapá Deu o amarelo Para o jogador O Joelso Tira a dúvida Ele deu o amarelo Para o jogador do Santos E marcou o pênalti É isso? Exatamente Barbosa Para o camisa Número 20 Da equipe do Santos O zagueiro Henrique Ele pênalti claríssimo Empurrou na costa Do jogador da equipe Do Esporte Clube Macapá E aí o árbitro O Taylan Corretamente assinalou A penalidade Barbosa É chance de gol Da equipe do Macapá Vamos ver se vai virar O jogo agora E já vamos para Daqui a pouquinho Vai subir a placa Já informou aqui O nosso quarto árbitro Cinco minutos de acréscimo Foi o dezessete Ou foi o vinte Eu queria saber Se foi para o Henrique Ou se foi para o Gabriel O cartão O Joelso Foi para o número vinte Henrique Quarenta e quatro minutos Vamos chegar agora Para o segundo tempo A cobrança do pênalti O árbitro está marcando ali Ele está assinalando Será que ele está mudando ali Barbosa Diga Joelso Diga Complementa o árbitro Mais um minutinho Seis minutos de acréscimo Quem vai cobrar o pênalti Joelso Vai para a bola O camisa sete Sanderson Da equipe do Macapá Sanderson posicionado Para fazer a cobrança Do pênalti Para o time do esporte Clube Macapá Quarenta e quatro minutos e meio Ele e o Xandão Concentrado o Sanderson Na caneta direita O Riancaí Que está sendo atendido Ali fora Autorizado Partiu Sanderson Bateu Tá lá Gol Sanderson Sanderson Aos quarenta e quatro minutos Do segundo tempo Sanderson O goleiro Xandão Caiu Por baixo Levou vantagem O cartão Quarenta e quatro minutos Quarenta e quatro minutos Quarenta e sete E já foi para a conta Ele deu seis Ô Joelso Qual foi o tempo de acréscimo aí? Qual foi o tempo de acréscimo? Seis É Ele deu seis minutos de acréscimo Não sei se vai acrescentar mais algum minutinho Mas até o momento É boa Aí tirar a zaga do Santos Lançamento feito na frente Chega escorando na bola Felipe toca Vai sobrar aqui pelo meio Riancaí Domina Vai para o chão O árbitro disse que não houve nada Levou vantagem o Santos Bola dominada Vai se mandando para o campo de ataque Dija Baiano Toca pelo meio O Clebinho chega na marcação A bola vai Vai chegar para o time do Peixe O Clebinho vem para a dividida Caiu ali no jogador da equipe do Macapá O árbitro paralisa E vai expulsar Vai expulsar o Atos Vai expulsar o Atos Ô Joelso Foi na tua frente aí Joelso O lance do Atos Foi na tua frente aí Barbosa Expulsa o camisa número cinco Da equipe do Santos Corretamente O jogador Ele pulou de dois pés No lance Que é o Atos E aí expulsou Corretamente aí o Atos Camisa cinco da equipe do Santos Agora o clima fecha aqui Jogadores da equipe do Santos Levantam do banco de reserva E aí Fica aquele bate-boca Aquele tumulto Vamos ver aí Quem mais vai ser premiado com o cartão Ao certo é que já estamos no término do jogo E Não há necessidade Para tanta Tanta confusão O Jeremias foi quem dividiu Olha o Clebinho veio para a bola O Atos veio O Jeremias vai chegar Olha aí O lance é esse E o Atos Quando eu vi o Atos Meteu a mão No bolso de trás Eu digo Vai expulsar Está deixando o campo O Atos O Santos está com Dois a menos agora Quarenta e oito minutos Já ultrapassados Do segundo tempo Dois para o Macapá Um para o Santos Amapazão Sicré de dois mil e vinte e quatro Realização Federação Lapaense De putebol O sucesso Vem com muito trabalho Meu querido presidente Neto Góes Presidente Roberto Está nos assistindo Se preparar para a cobrança Cássio O jogador da equipe do Macapá O hábito da partida Está checando alguma coisa Ele vai dar cartão para alguém O Joelson Fica atento Olha para o hábito Ele vai apontar um cartão Para alguém aqui no banco Veja aí É Ele está chamando agora ali O jogador da equipe do Santos Vamos ver se vai Dar o cartão Aí Aguardando Né Do Emerson Me parece que é para o Ou é para o Armando Porque ele apontou para o banco Mas quem levantou Foi o Armando É para alguém ali Foi para o Armando Armando Recebeu o cartão amarelo Aqui no banco de reserva Da equipe do Santos Que faz parte Da comissão técnica do Santos Se prepara para a cobrança O jogador da equipe do Macapá O lançamento feito Buscando o ataque Pelo lado do canhoto Toca na bola O jogador do Peixe Da Amazônia Domina a bola O time do Macapá Tenta a ultrapassagem Foi desarmado A marcação chegou Lançamento feito Bola em profundidade Para o Jimmy A proteção A bola vai se perder Pela linha de lado Arrmessa o lateral Para o Macapá Fazer a cobrança Mais três Mais três minutos Cresce agora Viu? Então nós já batemos Os seis aqui Ficou parado o jogo O tempo Ele deu mais três Vamos até cinquenta e quatro Tamira a bola O jogador do Macapá Tenta o lançamento A bola escapuliu Saiu o arreverso lateral Para a equipe Do Santos Fazer a cobrança A bebê Macapá O clube da família Amapayense Olha o contra-ataque Do Macapá A bola em velocidade Saiu o goleiro Veio para a dividida Sobrou a bola Olha o gol do Macapá Pintou o terceiro Bateu Tá lá Gol 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 51 minutos da segunda etapa Jeremias Ele tem estrela O garoto veio para a bola na dividida O lançamento Feito ali pelo lado O garoto bateu cabeça, ele não desistiu do lance Bateu a cabeça, a zaga do Santos A bola para o fundo Da rede É o terceiro gol do Macapá no jogo O replay da jogada A Xerox no lance O detalhe do gol, meu caro João Elcio Santos Que vacilo Do sistema defensivo da equipe do Peixe Barbosa O Jereca como é conhecido Não tem nada a ver com a história Velocista, habilidoso Deu um toque sutil Tirou do goleiro e tirou do zagueiro E foi para a cara do gol Sozinho, marcando O terceiro da equipe Do Esporte Clube Macapá Agora no placar Da Esporte Dense Três Para a equipe do Esporte Clube Macapá O Santos tem um Barbosa Você está ligado no canal Campeão Rádio Mais um Esporte Que você gosta A gente faz Vem para a bola o Santos Com dois a menos A marcação está chegando O Peixe tenta o passe A bola está no chão O árbitro paralisa Para marcar falta Para a equipe do Santos Fazer a cobrança Cinquenta e três minutos Ultrapassados Um minuto para terminar o jogo Segundo o árbitro da partida O Santos vai colocar Essa bola na área Três para o Macapá Um para o Santos Supermercado Santa Lúcia Presente no seu jeito de viver A cobrança feita De novo no capricho Subiu a zaga Para fazer o corte Sobra essa bola Para o time do Santos Apita o árbitro Aponta para o centro do campo Finaliza a partida Três para o Macapá Um para o Santos Caiu a invencibilidade Do Peixe da Amazônia No seu quarto compromisso O Macapá vai a seis pontos Joel, sua reportagem Livre para bater o papo Aí no gramado Tem Jeremias que fez gol Tem o Sanderson que fez gol Fica à vontade aí do lado Do Macapá Para bater um papo Com a rapaziada Só aguardando Barbosa Rapaziada a sair do campo de jogo Para a gente pegar aqui Já bater aquele papo descontraído Rapidinho Aqui está chegando o Sanderson Sanderson Vem aqui por favor Chega aqui com a gente Falar com o Sanderson aqui Que foi o autor do segundo gol Ele que bateu a penalidade Pênalti de segurança No meio Mais forte Acabou passando Pela felicidade Sua aí Toda a torcida do Macapá A bola entrou E graças a Deus E para cá veio né Na verdade é uma coisa Que o Mister sempre fala Para a gente Que é ninguém vence o trabalho Então eu fui feliz Bati confiante No meu pênalti E a bola bateu E entrou Nada mais do que o trabalho O que a gente tem feito Dia a dia A gente está merecendo Infelizmente a gente não teve Resultados No primeiro jogo Mas com muito trabalho Com muita dedicação Com muito profissionalismo Que é o que falta Às vezes aqui Em Macapá E hoje a gente conseguiu Um bom resultado Grande de fruto Grande de um bom trabalho E Deus está abençoando a gente Parabéns aí Vai falar Vou pegar o Cássio Pergunta para o Sanderson Para quem ele dedica o gol Oi Pergunta para o Sanderson Para quem ele dedica o gol Ah tá Vou falar com o Cássio Aqui Vou falar com o Cássio Aqui zagueiro da equipe do Macapá Cássio Vitória hoje de 3x1 Um jogo muito disputado Mas graças a Deus Conseguiram aí 3 pontos E aí para tentar Respirar novamente na competição Cássio Boa noite Rádio Mar Macapá Sim No começo do campeonato Nosso time estava Estava jogando bem Só que no final do jogo A gente vinha pecando Só que a gente continuou Continuou treinando Como eu falei Tem uma entrevista Quando o jogo O jogo contra o Independente Eu falei A gente vai disputar Até o final do campeonato Até acabar Até o último jogo Porque a gente não vai O maior time de Macapá É o Macapá Esporte Clube Da Avenida FAB E vamos lá Até o final Tá aí Falou Vou falar aqui com o Carlos Alô Carlos Vou falar aqui com a gente Da Rádio Mar Macapá Um abraço Ah tá aí O Maurinho também Mandando um forte abraço Carlos Bora aparecer aqui na televisão Você que tá Assumindo hoje O comando da equipe Do Esporte Clube Macapá Que como agora há pouco O Cássio falou né Um dos grandes clubes Do estado do Amapá Vendo uma realidade Hoje dentro do nosso futebol Trabalhando esse projeto Gigantesco Que é essa garotada da base Que hoje Superaram Os limites Digamos assim Diante da equipe do Santos Que briga por classificação também E você hoje como treinador Fez algumas mudanças E foi feliz Placar justo 3x1 Você concorda Com essas alterações Com o placar do jogo Claro né Nós temos Antes de tudo Um abraço aí O pessoal da cabine Nós temos um lema Que aqui é só pra quem acredita E esses meninos Não deixam a gente Parar de acreditar neles Muita gente Acaba criticando Mas o projeto É muito duro O projeto é muito difícil Mas essa é a realidade do futebol Então o futuro do futebol Estão nos jovens Deu as portas E me ensinou muita coisa Sou muito grato ao míster E esse lugar aqui Sempre será dele Mesmo se ele for embora Ele estará nos nossos corações Tá aí Barbosa Falou Nosso grande Carlos Preparador físico Auxiliar técnico Agora assumiu o comando Como treinador da equipe do Macapá Vou tentar pegar também aqui Vou chegar aqui Vou tentar pegar o Jeremias Cara Cadê o Jeremias Deixa eu tentar achar Maurinho Chama o Jeremias pra gente Por favor Chama Ah tá dando entrevista Vamos falar aqui Jeremias Jeremias Tá lá em cima Chama o Jeremias aí Por gentileza Deixa eu chegar aqui no Jeremias Ô Jeremias Ô Jeremias Vamos falar aqui pra gente Por favor Vamos chegar aqui no Jeremias Jeremias Jogo muito difícil Diante da equipe do Santos Que é uma equipe fortíssima No futebol mapaense Já com muitos títulos levantados E você hoje Na equipe do Esporte Clube Macapá Sabendo que a equipe Está na parte de baixo da tabela Mas Não deixa de ser um jogo importante Já que vocês precisavam da vitória E você foi feliz Agraciado ali com A oportunidade de fazer o terceiro gol E fechar ali O jogo Com chave de ouro Seja bem-vindo Boa noite Eu estou muito feliz pelo gol Pelo trabalho da equipe Nós sabia desde o início Que o time do Santos É um time forte Um time que Está sempre lutando Mas eles pegaram o time de guerreiro Pela frente O time da base Que não desiste nunca E nós estávamos lá embaixo Aí nós sonha Nós sonha não Nós temos certeza que nós Vai se classificar no último jogo Em quarto Mas não vai se classificar Porque Nosso time é um time que Trabalha sempre É um time que Não desiste nunca Estamos de parabéns Pela vitória Nossa câmera E aqui Barbosa Eu estou com o nosso presidente O presidente do Esporte Clube Macapá Nosso grande Edielson Um cara que vem batalhando Há muitos anos Um trabalho De um projeto Para quem realmente Acredita E hoje Para quem veio ao estádio E quem está acompanhando Na televisão Viu quanto o time do Macapá Tem evoluído Presidente E você claro Que é o principal mentor Desse projeto Você pode estar falando Para essa torcida maravilhosa Para essa torcida Do Leão Azul Da Avenida Fábio Boa noite Rádio Mar Macapá Sim Boa noite Joelson Boa noite Barbosa Você sabe Você conhece esse nosso projeto Você sabe o quanto A gente batalha A gente hoje Foi analisar Não fizemos nem um jogo ruim Mas infelizmente Ainda fomos prejudicados Por certos erros de arbitrage Mas o próprio juiz Reconheceu Que no último jogo Ele errou contra a gente No jogo Santana Mas a gente vai lutar Para essa classificação Nós temos três pontos A gente está contra o Santana E eu digo Só quem acredita Que consegue acompanhar a gente A gente sabe das dificuldades Esses garotos Não se vendem para ninguém Esses garotos Eles passaram a gostar Do Macapá E quando a pessoa gosta Eles jogam dessa forma Que eles jogaram hoje Vestido a camisa E mostrando para a torcida Que realmente A equipe do Esporte Clube Macapá Vai lutar Até o último minuto Do jogo contra o Santana Para tentar aí A classificação Que nada é impossível Presidente Sim, sim O nosso último jogo É com o Ipiranga Que a gente tinha 5 E a gente vai lutar Para esses três pontos Eu acho que a gente merece Estar entre os quatro É um projeto Que a gente está desenhando Há três anos atrás Fomos à Copinha Fizemos uma boa apresentação Esses garotos estão mostrando Que o futebol Apanha se dá Tem bons atletas ainda Está aí Barbosa Falou o nosso presidente Edielso Do Macapá E olha A equipe do Macapá Hoje Barbosa Superou o limite Mostrou para todos os torcedores Que realmente Veio para o campeonato Chegou agora Na reta final Mas está brigando Por classificação Voltou para dentro Da competição Barbosa Chega a seis pontos Tem mais uma partida Diante da equipe do Santana E pode chegar a nove Dependendo dos últimos resultados Da última rodada Pode ser que se classifique Com toda a certeza Barbosa Para você fechar Tem uma senhora Vem aqui ao lado Desse rapaz de branco Nessa homenagem Que está sendo feita É a avó do Sam Aqui essa senhora Aqui na tua frente Aqui na tua frente Essa senhora aqui Chame ela Essa é a torcedora Do Macapá Que vai no treino Que vai no jogo Ela é a avó do Sam Imagina como está O coração dessa senhora Depois do gol Que o neto dela fez E do resultado Dessa partida Pois é Barbosa Estou aqui com a avó Do Sam Ela que acompanha A carreira do Sam Que vai nos treinos Que briga Que grita na arquibancada E a felicidade De ver hoje O Sam marcando O segundo gol Colocando a equipe Do Esporte Clube Macapá A vitória É claro E dentro da competição Novamente Boa noite Rádio Mar Macapá Boa noite Só felicidade Porque nós estávamos Esperando esse resultado Graças a Deus Deus abençoou E também abençoou Meu neto Com um gol Aí a alegria É muito grande Então toda a equipe Está de parabéns Do Macapá E estamos vivos Macapá voltou E se Deus quiser Vamos se classificar Está aí Barbosa Falou com entusiasmo Com entusiasmo De quem quer realmente Chegar Para a classificação E brigar Até mesmo pelo título Barbosa Vou finalizar Minha participação Aqui por baixo Sempre em nome De Valsport.net Você vai lá Clica lá No nosso site www.valsport.net E aí você vê As melhores cotações Do mercado E agora É importante Você acreditar Apostar Acima de 5 reais E você ainda concorre A uma moto B zero quilômetro Todo domingo E toda quarta Você vai ter O sorteio De uma moto B zero quilômetro Pela Valsport A melhor banca De aposta Dos jogos online E também Esporte dance Uma loja completa Para você Na Jovino de Noar Em frente ao quartel Da polícia militar Você encontra Tudo o que você precisa Em materiais esportivos Artigos esportivos E também É claro Do meu parceiro Meu amigo Benedito Sempre em nome da SEMEL O secretário Bruno Igreja O secretário mais jovem Do município de Macapá Que está inovando E modificando Todas as modalidades Do esporte do município Barbosa Estou fechando A minha participação Por aqui Eu volto com você Aí na cabine Valeu João Elson Todo registro Feito do gramado Dois Três Para o Macapá Um para o Santos Estou aqui Com o nosso Vice-presidente Aqui na cabine Eu falei Chama o doutor Ed Que a gente precisa Conversar com ele Nós precisamos Ouvir o doutor Ed Esse jogo Eu falei no começo Doutor Ed Eu vou passar a palavra Para o senhor Que para o Macapá Era o jogo Da sobrevivência Ele precisava Pontuar Para tentar escapar Da zona de rebaixamento Não estou dizendo Que o Macapá Vai ser rebaixado Ou não Mas a soma Desses três pontos Dá um alívio Para a torcida Mostra a força Que todo mundo dizia Ah o Davidson Não está mais O Davidson inclusive Mandou mensagem Aqui no chat Ele está nos assistindo Imagina o Davidson Deve estar chorando Lá no Rio de Janeiro Emocionado E ver os meninos Jogando futebol Que jogaram Primeiro lhe parabenizar Pelo trabalho E eu dizer Será que o Macapá Vai contratar Será que ele vai reforçar Será que ele vai trazer Jogador acima De 20 anos Ou com a idade maior Jogador mais experiente E vocês não abriram mão Não abriram mão Do projeto Que começou lá No começo do campeonato Quatro derrotas No começo do campeonato Não foi fácil E está aí o resultado Parabéns Obrigado Barbosa Boa noite aos ouvintes É uma alegria muito grande Hoje finalizar a noite Com uma grande vitória Não só a vitória Mas uma partida sensacional Dessa garotada Essa garotada Que a gente não abriu mão De acreditar Muita gente nos primeiros jogos Nos abordavam Na arquibancada Exigindo que a gente Trouxesse atletas Mais experientes E a gente falou que não Que não Nós não vamos arredar o pé Nós acreditamos Esse projeto do Macapá É só para quem acredita A gente tem um slogan Uma hashtag Que a gente usa muito No Instagram Exatamente só para quem acredita E a gente precisa acreditar Nesses garotos Esses garotos A gente sabia Que a tabela Ela não foi benéfica Para a gente Porque a gente pegou Trem Trem com grande orçamento Independente Com grande orçamento Depois o oratório Três pedreiras E a gente sabia Que o início do campeonato Ia ser diferente Mas A gente Conversou com os atletas Compreendemos a tabela Fizemos uma leitura De como seria o final Desse campeonato E a gente não abriu mão De continuar acreditando neles E eles vem dando respostas A cada treino A cada dia A cada dificuldade Que esses atletas Têm durante a competição Arbitragem Uma arbitragem Hoje Que não deixou Os atletas De novo De novo Uma arbitragem Que fez com que os nossos atletas Apanhassem tanto Parece que os nossos atletas É que são violentos Nossos atletas Levaram três cartões amarelos Enquanto o Santos Não levou nenhum Já no final do jogo Que eles começaram A partir Para a agressão Mesmo que o árbitro Acabou expulsando Corretamente Os atletas deles Então A gente viu mais um jogo Que os atletas Do Macapá Acabaram apoiando muito Então isso Precisa ser inibido Pela arbitragem Porque os atletas Vieram para jogar futebol E a gente está muito orgulhoso Jeremias tinha prometido Um gol para a mãe O Sam com certeza Havia prometido também Para a avó E a gente acreditava Que esse jogo Contra o Santos Mesmo sendo muito difícil Mesmo sendo Um Santos aí Que acabou descansando Alguns dias A gente foi o único clube Que acabou não Não É Levando aqueles três De três em três dias Os jogos do Santos Tiveram Quase uma semana Não teve aquela sequência Contra vocês Não teve a sequência Não O nosso jogo era domingo Um período maior Exatamente Nosso jogo era domingo De manhã Cedo Seria muito Talvez até Os nossos atletas Tivessem muito melhor Para jogar no domingo Mas Seria dez da manhã É Dez da manhã Seria um jogo Muito difícil Para o Santos Porque o nosso time É intenso E a gente não vai mudar As características A gente não vai arredar o pé Eu Edielson Que é o presidente Mister Seruca Carlos Figueira Hoje a pessoa está perguntando Pelo português Hoje a gente Hoje a gente conversou E entendeu Que havia uma Havia um pedido nosso Havia um pedido nosso Lá para Para que a gente A gente não tivesse É um caso interno É um caso interno Que a gente vai Tratar Mas não tem nada a ver Muita gente Falando Falando Criando dúvidas Sobre a presença Do mister Mas o mister está aqui fora Dando força Hoje a gente organizou O trabalho todo Para que o Pio Estivesse à frente Junto com o Anderson E o João Vito A gente já faz Essa mescla O mister já vinha Com alguns cartões Amarelos Então a gente evitou Hoje Exatamente porque Era um jogo muito difícil Um jogo que a gente Sabia que ia ser quente Então a gente preferiu Esfriar Porque a gente sabia Que lá dentro Já seria quente Então a nossa estratégia Deu certo O mister está aí fora Muito feliz A gente já conversou com ele Está muito feliz Com o resultado E a gente não vai arredar O pé de continuar Acreditando nessa molecada Porque nos orgulha muito O último jogo É contra o Ipiranga O Ipiranga tem sete pontos Simacapá seis É o jogo que vale Para vocês Seis pontos Ipiranga também É um jogo decisivo Para definitivamente Escapar do rebaixamento E sonhar com classificação Dependendo de uma combinação De resultados Exato Agora a gente chega Numa maturidade Agora sim Vocês vão observar Nosso time mais maduro Por quê? Porque os atletas Que eram da idade De profissional A gente Quando a gente contratou eles A gente falou o seguinte Os garotos Eles estão vindo Da copinha Estão voando Então a gente só pede Para que vocês se preparem Para que na reta final A gente possa usar vocês E vocês estejam preparados E aí é o caso de quem? Zazi Mauro Clebinho Sávio Todos eles estão chegando No seu ápice Do condicionamento físico Nessa reta final Então o planejamento Ele vem dando certo Eles tinham que ter esse tempo Para eles se prepararem E agora eles estão vindo O Mauro Foi um leão Dentro do campo E quebra E quebra uma E que nem Tua jogadas Mas hoje não Nosso time jogou para frente Mostrou que a intensidade Vai fazer a diferença É a característica desse nosso time E a gente não tem essa questão De escolha de campo O nosso time tem um padrão De jogo Até hoje a gente não fez nenhum jogo mal, a não ser contra o Santana, que foi um jogo que, no início do jogo, o árbitro dá um pênalti e depois desmarca, porque a gente, ninguém entendeu nada. Então, aquilo ali abalou muitos meninos, a gente acabou sentindo um pouquinho contra o Santana, mas, no mais, os atletas foram excelentes em todos os jogos, venderam caro todas as derrotas e a gente sabia que uma hora esse jogo ia encaixar e hoje, 3x1 para a alegria dessa torcida que todos os dias cresce. Você percebeu como essa arquibancada vai minando de torcedor do Macapá, principalmente aqui no Zerão. Família de atletas. Você sempre disse isso para a gente, que o torcedor vem para o estádio, é o torcedor, é o pai, a mãe, o primo, o tio, o sobrinho, o vizinho da rua, o cara do bairro e a maioria desses meninos, muitos deles, são aqui do bairro da Universidade. Então, dá para vir até caminhando para o estádio assistir o jogo. Uma vez a gente tratou sobre esse tema e eu falei exatamente sobre isso, Barbosa. Não se tem torcida no estádio, porque não se tem referência de atleta. Eu aprendi aí no estádio assistindo meu pai, meu primo, jogando. Depois o meu avô e meu pai passaram aí me assistir. Então, a gente com atleta mapaense esse estádio lota. Agora, com atleta estranho, sem ser grandes estrelas e também não ser daqui, aí fica difícil da torcida vir torcer. Por isso que a nossa torcida vem crescendo muito e eu conclamo mais e mais a torcida mapaense do do Esporte Clube Macapá. O único time, o único time jogando o Amapazão com atletas mapaense. Eu me orgulho de falar isso e tem gente que fica com raiva de dizer que eu e o Edielson nos orgulhamos de falar que nós somos o único time feminino e masculino que jogamos com atletas locais. Isso é orgulho para a nossa cidade. Não tem ninguém de fora. Ninguém de fora. Todos os amapaenses com muito orgulho e a gente vai conseguir transformar a cabeça de atletas que não acreditam no futebol através desse nosso projeto. Devagar, não é de uma hora para outra, não. São anos e anos batalhando para que a gente consiga esse sucesso. Bom, eu fiz o registro, vou encerrar com vocês. Vamos encerrar nossa transmissão junto aqui. Eu fiz agradecimento pelo seu carinho, pelo seu apoio, pela sua amizade para com a Rádio Mais. Eu vejo o seu desabafo, vejo a sua luta, vejo a sua batalha sobre esse discurso sobre o futebol. Mas o campeonato desse ano tem primeira e segunda divisão. Vamos ter uma segundinha ali. O campeonato feminino também está batendo na porta. Um calendário muito bom. Futebol, o meu país, está sendo resgatado. É um trabalho dinâmico e agradável. Passe para quem está nos assistindo as redes sociais do Macapá, para que o torcedor possa acessar o canal, possa ir no Instagram do clube. Eu, inclusive, estava falando que o Instagram do Macapá, ele evoluiu muito depois da brilhante campanha na Copa São Paulo. E o projeto não para. O Sub-20, esse ano, promete ser disputadíssimo como está sendo o campeonato profissional. Exato, exato. Quais são as redes sociais? As redes sociais, no Instagram, Esporte Clube Macapá Oficial. Nós tomamos o canal no YouTube, Esporte Clube Macapá. Facebook, Esporte Clube Macapá Oficial também. E assim, a Copinha foi um divisor de águas. Por quê, Barbosa? A gente ficou reconhecidamente conhecido, primeiro nacionalmente. Esse projeto foi valorizado primeiro nacionalmente, depois o povo amapaense acabou abraçando. Então, as nossas redes sociais, a gente acabou passando de todos os clubes. Hoje, nós somos a maior rede social que tem dentre os clubes amapaense. A gente está com 18, 19 mil, a todo momento, batendo 19 mil, 18, 700, 18, 800. Então, isso tudo fruto do trabalho desses garotos. Eu fico muito orgulhoso hoje da gente já ver camisas do Macapá com o É Nós do Congóis, a família do Sanko, a família número 7, 23 do Jonathan. Então, a felicidade é muito grande nossa de ver esses atletas, a gente fazendo eles acreditar no sonho e não apagar esse sonho da vida deles. Senhoras e senhores, Eide Figueira, vamos concluir a nossa jornada VAL Esportes. Armazém Brasil Atacarejo. Navegação, Ana Beatriz, ABB Macapá, Supermercado Santa Lúcia, A Mil Filmes, Oeste Piscina, Amapazão se crê de 2024. Amanhã tem mais, hein? Amanhã é São Paulo e trem. Aqui no Olímpico, zerão. Agradecendo o Joelso Santos, um brilhante trabalho, um show lá no gramado com a sua reportagem. Agradecer o Juninho da Puma, que comandou hoje o computador da Rádio Mais, o André Vinícius, A Melhor Imagem. É a dele, já disse isso, o Júnior não concorda. Eu concordo. Proporciona saúde, vontade, força, determinação e sabedoria para fazer o nosso trabalho aqui na Rádio Mais de Macapá. Até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã.